Fala, minha gente bonita, estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast aqui do Amigos da Luz, desse cafofo maravilhoso que é a sede do Amigos da Luz aqui no Rio de Janeiro, um rio comprido assim. Gente, hoje nós estamos com um convidado que é o único convidado que a gente tem no podcast até hoje, que no último foi com ele, e essa é com ele de novo, gente. Meu Deus, figurinha tarimbada aqui do Amigos da Luz, senhor Wagner de Assis! Eu não sabia que eu sou o único convidado, praticamente o Amigo da Luz, né? Ele é, esse podcast é feito pra você. Exatamente. Você é o único convidado que teremos para sempre. Então a gente botou um nível assim, um sarrafo muito no alto. Joguei o padrão lá pra cima, né? Outro patamar, né? É carioca, diretor, roteirista e produtor, responsável pelos longas Acartomante, Nosso Lar, Menina Índigo, o Amor Assombrado, Além da direção e roteiro da cinebiografia Kardec, maravilhoso, do São Zassaraça. Assina também a produção de documentários como Os Transgressores e Que Geração É Essa? Foi autor de séries pra TV como Randon, O Grande Chefe, e autor colaborador de novelas como Além do Tempo e Espelho da Vida. Da TV Globo, gente, eu tô ficando féril, eu já não tô chegando. Tá faltando o braço, né? É responsável também pela empresa Cinética Filmes, que tem nos agraciado com pérolas, principalmente nós, que curtimos o espiritismo, né, cara? 25 anos de cinética, Fábio. Não deu nem fazer nenhuma caneca de celebração, né? Mas a gente começou em 97, e o primeiro filme a gente fez em 2002. E em 97 eu já tava trabalhando com cinema, porque eu escrevia roteiros, né? Sim. Escrevia roteiros pra nossa querida Xuxa Meneghel, onde eu comecei, né? Enfim, Xuxa e os Duendes, Xuxa Popstar, junto com a Vivian Pell, ela me convidou pra participar, e foi onde eu comecei aí nesse mundo... Então você começou como roteirista? Comecei como roteirista. Eu trabalhava no departamento de comunicação da TV Globo, que é a famosa Central Globo de Comunicação. E convivia diariamente com toda a área de dramaturgia da Globo. Isso, pra mim, foi a melhor das melhores faculdades que eu poderia jamais almejar em fazer. Porque eu via as novelas, as séries sendo produzidas, sendo escritas. Eu lia os capítulos. Sabe aquele resuminho de novela? Sim. O nosso departamento produzia os resuminhos de novela. Significa que você tem que ler os capítulos. Sim, sim. E isso... Depois eu olhei pra trás e falei, gente, foi a melhor das melhores escolas. Assim, dos anos 90, ainda tinha Paulo José produzindo coisas incríveis. Sei lá, Agnaldo Silva, Manoel Carlos... Já era o Projac. Antes do Projac. Ainda no Jardim Botânico. O Projac foi inaugurado em 95. Eu entrei em 93 na TV Globo. 92, 93, é. E eu vinha de jornalismo. A minha formação inicial é jornalismo. E eu comecei no departamento de comunicação olhando o lado do jornalismo. E logo, sabe? A bússola vai aproximando, o norte vai te guiando. E eu comecei a ir ali para os estúdios. Comecei a ver a magia quando a câmera ligava. O Jorge Fernando, inúmeros. O Varenga, o Papinha, o Ricardo Odito. Todos eles dirigindo. Daniel Filho dirigia. Nossa. Sabe? O Paulo Biratã. O Roberto Talma. Eu me lembro que o Roberto Talma ia dirigir uma série piloto com adolescentes. Aí eu fui, como parte do departamento de comunicação, fazia uma reunião. E essa série piloto ia se chamar Malhação. Ó, Malhação. Olha isso, né? Assim, 25 anos depois, Malhação ainda estava em cartaz. Ainda estava? No ar, né? Ainda está, acho que está, né? Não, saiu agora, recentemente. Porque eu acho um erro, mas enfim. Como eu não sou diretor do departamento de programação. Mas quantos atores foram gerados ali em Malhação e tal? É verdade. Você trabalhava, então, junto com os roteiristas. E aí eu trabalhava junto com os roteiristas, com os diretores, com os editores, com os atores. Ah, geral. A gente produziu uma revista semanal que era um boletim de divulgação da TV Globo. A TV Globo tinha uma estratégia muito interessante. Desde os anos 70, ela sempre pautou a imprensa inteira do Brasil. E ela mandava a tal grade de programação, que é um legado, né? E junto com a grade de programação, ela mandava, olha, o Globo Esporte desse domingo, o Esporte Espetacular desse domingo, o Fantástico desse domingo, o Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Assim, eles iam fazendo pequenas matérias sobre o que eram os programas. E isso, os veículos no Brasil inteiro eram tempos analógicos, né? Era um tempo de papel impresso, né? Não sei se o pessoal ainda lembra. Ainda tem jornal impresso, mas, enfim, já faz tempo isso. E nos anos 90, esse boletim era semanal, era uma revistinha. E essa revista era distribuída. Rodava, sei lá, 10 mil unidades por semana. Que legal. Então, a gente trabalhava num ritmo de relação, um ritmo frenético. Entendi. E com o resumo dos programas também. E com o resumo, não. E muito mais. Entrevistas. Por exemplo, a Globo produziu uma série que eu me lembro muito bem, Incidente em Antares, do Érico Veliz. Ah, me lembro, me lembro. Paulo José é diretor. Aí, o que a gente fazia? Eu, como jornalista do departamento, eu ia lá e entrevistava o Paulo José. Como é que foi a concepção da direção? Entrevistava o Nelson Nadotti, que tinha feito a adaptação. E daí, isso, pra mim, foi de um aprendizado, Fábio. Você imagina, né? Eu pude ver os grandes atores trabalhando, atuando, interpretando, passando pelas suas inseguranças. Foi um mergulho, realmente, em dramaturgia. Faz 100 anos vendo isso, fazendo isso. Outro dia, eu lembrei, a Xuxa acabou de fazer 60 anos, né? Eu lembro de uma reportagem que a gente fez dos 10 anos da Xuxa na TV Globo. Então, foi assim, uma entrevista de duas horas, páginas e páginas. Foi aquela página amarela da Veja com a Xuxa. Isso saiu em todos os lugares, né? E a gente, obviamente, você controlava um pouco a informação, né? Era um produto, era um house organ, como se chamava antigamente. Sim, sim. Que lia com a informação controlada. Mas a gente produzia pílulas de notinhas pro jornal várias vezes. Isso aí é a cabeça do Sr. Roberto Marinho, provavelmente, né? Uma maravilhosa, de presente, junto a um departamento de comunicação, que conseguia estabelecer pro país inteiro quem era a TV Globo e o que a TV Globo tava mostrando. Sim. Eu tive essa oportunidade e, enfim, fiquei lá até 2002. Foram 10 anos. É engraçado, a gente brasileiro tem uma relação de amor e ódio com a Rede Globo, né? A gente taca pedra, depois a gente aplaude, se emociona. É verdade. É tão grande, é tão grande. E as pessoas que passaram por ali, muitas delas, foram tão grandes e são tão grandes que são também, tem esses paradoxos, essas ambiguidades. Absolutamente. E isso é muito humano, né? Eu acho rico, assim, ter uma produção de televisão dramaturgicamente falando, que talvez hoje seja a maior do mundo. Sem dúvida. Eu tive lá na Globo, eu me candidatei à oficina de teledramaturgia há muito tempo, muitos anos. Aí, eu fiz uma cagada, bicho, deixa eu te contar. Eu passei as etapas, fui passando, consegui, era pra ter que mandar um roteiro. Eles davam uma, com tantas laudas e tal, laudas são páginas. Eles davam lá o tema, tinha que ser de humor e tal, eu fiz. Aí, um amigo roteirista deu uma olhada e falou, Fábio, tá um pouco, dá uma enxugada, tá muito grande, não sei o quê. Enfim, ficou no jeitinho, mandei, passei, consegui passar essa etapa, fui numa outra etapa. Aí, na etapa lá já, onde já tinha reduzido pra 15 pessoas, a gente tinha que escrever lá na frente deles uma cena que eles proporiam na hora. E aí, depois, uma entrevista individualmente com aquela bancada de pessoas que eu não conhecia na época, mas depois eu soube que eram os colaboradores, roteiristas, né, da galera que escreve as novelas. Aí, eu fiz uma cagada, bicho, eu cheguei, mas, Fábio, você gosta de novela? Eu gosto, gosto de novela. Qual a sua preferida agora? Olha, eu acho que as novelas, essas mais recentes, não tem aquela mesma coisa que tinha antigamente. Nos anos 80, início dos anos 90, Cambalacho, Bregu Chique, Rainha da Sucata, se eram coisas assim que eu ficava... Aí, hoje, eu estou vendo só a cara deles assim, porque eles escreviam, né? Eu achei que estava conversando com os amigos no bar. Aí, ok, Fábio, obrigado, a gente entra em contato contigo. Não, mas eu... Talvez é porque no passado tudo parece melhor, né? Eles dizem, é, obrigado, Fábio, tchau, tchau. Fica mais, obrigado. Eu acabei participando de novelas, anos depois, que eu já tinha estabelecido minha carreira como roteirista, diretora e produtor. Aí, Elizabeth Jim, que é uma autora espetacular, a gente conversava, batia papo, etc. E ela me convidou para... Na primeira novela, eu fiz um apoio, enfim, muito informal sobre temáticas espirituais. É um tema que ela gosta de perseguir. Ah, que legal. E aí, além do tempo, ela me convidou para participar como colaborador do time de autores. Era um time de autores, só fera no time de autores, assim. É gente que tinha escrito sucessos absurdos, eu ali tentando dar ideias incríveis e nada, 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 né? Mas foi um aprendizado, a gente produziu, a novela fez muito sucesso. Depois, Espelho da Vida, ainda repetia a ideia. Fiquei um tempo no Departamento de Dramaturgia, na Globo de novo, agora. Tem uns projetos que eu propus lá, mas acabaram não funcionando. Então, é realmente, eu tenho uma relação de vai e volta. Então, eu passei dos anos 90 inteiro lá dentro no Departamento de Comunicação. E aí, depois, ali por volta de 2015, eu voltei para escrever novela. E é uma empresa impressionante. Ao mesmo tempo, tem seu histórico, tem seus questionamentos, etc. É, enfim, coisas do paradoxo brasileiro, né? Total, porque ali você reuniu o pessoal, ah, mas a Globo é da direita, é da esquerda. Pô, tinha figuras ali, fundadores do Partidão, o Comunista, né? Total, total. É, o Paulo José, essa galera da... Acho que qualquer síntese, num caso como esse, ela tende a ser injusta, porque ela minimiza. Exatamente. Você não pode dizer que o jornalismo fez isso, fez aquilo. Em determinados momentos, fez isso e fez aquilo, mas em outros momentos, fez aquilo e aquilo outro. Então, não é simples, não é simples. Eu vejo que ela ainda permanecerá há muitos e muitos anos como parte da cultura brasileira, mais do que como só uma produtora de conteúdo e de jornalismo, que ainda é um dos pilares do jornalismo brasileiro. É a TV Globo, ainda é, né? Querendo ou não, é. Está lá, gente. É o jornal das nove horas que a gente senta para ver. É verdade. Não, e motivo de orgulho, né? No mundo, né? Sem falar a quantidade de gente talentosa, que quem passa por lá e vai para o mercado e segue adiante, essa galera está empregada, está trabalhando, está feliz. Quantos artistas passaram por lá e passam e vão e voltam e... Eu pago uma pau. Pago mesmo. Quando eu fui contratar lá, eu fui contratar para fazer uma série do Agnaldo Silva. Aí, tive lá a minha carteirinha para passar na coisa, que era o meu sonho. O crachá, né? O crachá, aquela coisa meio bosó, minha. Cara, crachá. Aí, só que a praga da série... Eu estou agora, Zaca, estou na rede Globo. A praga da série foi engavetada, porque o diretor que me convidou, ele viu um vídeo no Parafernalho que eu estava indo, adorou, fui para lá, para a Globo, estava, vai fazer uma série e tal, fiz as leituras, mas aí ele foi mandado embora. Acabou, a série foi engavetada, não rolou, mas eu fiquei contratado seis meses, aí eu ia na Globo fazendo nada, só para passar aquele crachá. Tirar foto de crachá, né? Daí ela, daquela pagamentação, tomar um milkshake. Eu sou grato, a TV Globo, não deixo de ser grato. Obviamente, a gente tem nossas visões críticas, mas como aprendizado... E foi em 97 que eu resolvi montar uma produtora, porque o cinema brasileiro estava tendo uma retomada muito importante pelas novas legislações, pela participação do Estado, pela estabilidade da economia brasileira, que a gente estava experimentando depois de anos e anos de inflação e etc., né? E foi lá que eu, conversando com, por exemplo, com o Danton Melo... Com o... Que está nesse filme que a gente vai falar já, já. É um mega reencontro com o Danton, né? O Pablo Uranga, que era um músico ator, um cara super talentoso. Nós olhávamos o Luigi Baricelli, né? Nós falamos... Gente, a gente pode vir a fazer cinema, né? E aí a gente começou um processo de querer fazer cinema assim. Eu fui para fora, depois eu achei que eu precisava me especializar, de fato. Então eu fui estudar na New York Film Academy, que era uma escola que estava começando em Nova York, uma escola de muita prática, com muitos profissionais do cinema. Hoje ela é bem famosa. Sim. E o Daymaw era um momento importante, porque o dólar era um por um. Você lembra que existiu isso um dia na nossa vida? O dólar, um por um, era o máximo, né? E aí economizei, assim, um ano e meio para poder bancar estadia, alimentação e seis meses em Nova York estudando cinema. Que maravilha. Mas aí estudando direção. E aí foi quando eu comecei a estudar direção. Porque aí o jornalista dentro de mim falou, ó, o que você escreve, o que você está começando a escrever, o que você está aprendendo a escrever, de tanto ler, roteiro, etc., e achar que você pode raciocinar dessa forma, eu acho que você pode levar isso mais além, transformar isso em imagem, conduzir isso com colegas, com atores e com diretores de fotografia, etc., etc. E aí, nesse lugar, eu falei, eu consigo fazer isso. Que maravilha. Mas como é esse salto, né? Você fez jornalismo, de repente você vai para a ficção. Sim. Não, para documentário primeiro, né? Não, não. Já para a ficção. Primeira ficção. Ah, tá. Eu volto e aí três semanas depois a Vivian Pell, que era a redatora dos programas da Xuxa, me chamou e falou assim, você estava estudando cinema, né? Estava, estou montando uma produtora. Então, a Xuxa e a Marlene, na época, enfim, elas vão voltar a produzir filmes. Eu vou produzir algumas coisas aqui, você quer participar? Opa! Ontem, né? E aí, você vai levando para ela, na mente, dois trabalhos. E foi assim que as coisas foram encaminhando. Em 2002, a gente produziu a Cartomante. Estava o Luíde, estava o Pablo, que é co-diretor do filme, né? A gente fez um pool de produção, filme de baixo orçamento, mas enfim, Silvia Pfeiffer veio ajudar, Giovanna Antonelli veio participar, a Débora Seco participou com a gente, um dos personagens mais bacanas, que eu gosto do trabalho da Débora, Saudoso Ilia São Paulo, que nos deixou agora há alguns meses, Memórias Incríveis. E a gente produziu o primeiro filme, o primeiro filme é quase um capítulo à parte, Fábio. É. Acho que dá para dar aula sobre o que é fazer um primeiro filme, por isso que eu fico insistindo para vocês, Domingos da Luz, darem o primeiro passo. Já fiz o convite, estou fazendo o convite de novo para a gente dar um passo junto, porque assim, é quase como romper uma barreira. Botar o filme na tela é uma vitória espetacular. E a gente fez isso, que foi a Cartomante, baseado num conto do Machado de Assis, que era um conto que tinha uma virada espiritual. Sim, é verdade. É uma Cartomante meio fajuta, são umas previsões meio fajutas, e aí o que a gente fez? A gente trouxe isso para o presente e fez um mega thriller de suspense. Tudo que você pode imaginar que a gente pensou em colocar, a gente colocou dentro do filme. Vou te dizer, para o primeiro filme, muito bacana. Ele fez uma performance razoável para ruim em termos de bilheteria de cinema, mas olha, estreou em tantas salas, em tantas capitais. Ele rodou o Brasil inteiro. Depois ele cumpriu as janelas de exibição. Foi passando a televisão aberta. Foi passando a TV a cabo. DVD, VHS. Tinha isso tudo antigamente. Caramba. E eram janelas que iam sendo cumpridas posteriormente. Sim. Passou por tudo. E eu achei, nossa, é uma vitória. Já no primeiro trabalho. Primeiro trabalho. Tem muita gente que não consegue nem lançar o primeiro filme. Sim, sim. Isso é um fato, né? Do mercado. Ainda mais nessa época, né? Hoje é um pouco mais fácil, né? Você pode ter acesso a equipamentos melhores. Nessa época é muito mais caro, né? Em termos de equipamento, sim. Mas em termos de competitividade, eu acho que hoje é mais difícil. Mas em tecnologia, eu digo, né? De você conseguir... É, imagina, o filme é em Super 16. Caraca. O Super 16 arranhou uma cena inteira. A gente ficou desesperado. Era o único take. A gente foi pro laboratório fazer teleassinagem pra tentar corrigir. Isso em 2002, os computadores eram início de Itálico, fim de Itálico. Lembra disso? Era algo completamente fora da casinha, né? Enfim, conseguimos apagar um arranhão no negativo, etc. E foi uma grande vitória. Tanto que, quando acabou, eu falei, gente, o esforço é enorme, é monstruoso. Então, pra eu fazer um novo esforço monstruoso, agora eu tenho que fazer algo que esteja muito no meu sangue. E aí, eu fui atrás do nosso lar. Já o segundo trabalho... Caraca, já foi... Já que se a Via Cruces é isso aqui, vamos aí, vamos nessa, entendeu? Se é pra doer durante cinco anos... E no caso da Cartomante, a gente acabou fazendo o filme em dois anos e meio. Sim. Mas, sei lá, a gente começou o projeto em 97, 98, quando eu montei a produtora. E que eu ia escrevendo os roteiros, paralelamente tentando produzir o longa. Então, a gente ficou cinco anos, no final das contas, pra lançar até um pouco mais, né? Vou atrás do filme, dos livros que eu acho mais incríveis e agora eu acho que tem mais computação gráfica. Aí eu já tinha feito alguns outros cursos de roteiro nos Estados Unidos. Eu fui pra Los Angeles, eu encontrei roteiristas que eram muito especializados em consertar roteiros. Isso era muito legal, porque eles diziam assim, você tem que ver filme ruim. Você tem que ver filme porcaria. É mesmo, pra comparar. Pra dizer assim, como é que você faria pra consertar essa história? Interessante, é um exercício bom. Opa, nossa! Tem um monte de chance por aí, né? Como é que você resolveria isso do ponto de vista dramático se você fosse pra comédia? Se você fosse pro drama? Que personagem talvez você mudasse o arco dramático? Então, esses roteiristas, eles são muito visuais e eles vão te ensinando a raciocinar visualmente um roteiro. Antes de digitar. Eu costumo dizer que eu escrevo todo dia. Digitar, eu digito de vez em quando. Ah, isso é verdade. Porque assim, é você digerindo aquilo que tá na tua cabeça. É. Comparando dramaticamente, aí a novela tem um jeito de contar, etc, etc. E como é que isso transmuta pro público? Que no final das contas é isso que você quer. Sim, sim. Esses contatos eu tenho até hoje grandes amigos lá. Fiz amigos em Los Angeles. O Harold Apter, que é a profissão da Universidade do Sul da Califórnia, é um consultor, é um amigo. Eles são brabos quando escrevem, né? Americano pra escrever roteiro. Eu me meti a escrever uns roteiros em inglês de vez em quando. Nossa, era só a volta. Os notes, né? Só, pum, só voltavam, né? Caramba! Porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho de qualificação. E como você diz, um trabalho no início muito mental ainda, né? Muito de, né? Tem um contexto que usa uns cartãozinhos e tal, e faz toda uma salamalé que do caramba. Os próprios programas de roteiro começaram com cartões, né? Já tem, agora é um... No primeiro filme, eu imprimi o filme inteiro e espalhei no chão do quarto, assim. Fiquei andando em cima do filme. Agora tem o Final Draft lá, que o programa já tinha... É, mas assim, e mesmo assim, o Final Draft coloca os cartões. Mas aí, no final das contas, Fábio, quando você vai ganhando prática, é como se isso tudo tivesse sido digerido e tá ali em você como subterfúgio pra te proteger. E aí você vai no orgânico. Aí você vai no... Aqui, eu sei que aqui eu vou virar. Eu sei que esse personagem precisa mais disso. É uma dor criativa... É uma dor. Parecida com a primeira. Cara, tipo... Mas você já passou por aquele lugar. Eu odeio escrever. Você escreve muito bem. É, mas... Não, obrigado. Você escreve muito bem. Mas o livro de você é uma... Mas você escreve muito bem. Um bate-elogio. Mas, cara, é uma dor. Porque, gente... Eu sou ator. Tipo assim, é porque eu cheguei numa geração, infelizmente... Ou felizmente, sei lá. Você tem que se produzir como ator, né? Não dá mais pra você ser só ator. Esperar que chegue um texto na sua mão... Não dá. Isso é um conselho. Se você é ator, atriz, produza-se. É. Vai pras redes sociais produzir-se. É isso aí. Porque isso é uma janela. E é bom. E é assim. Hoje a gente tem essa chance. A internet dá essa possibilidade. Sim. Antigamente, você tinha que ficar dormindo na porta das emissoras... Levando a sua fita, né? Leva a VHS pra verem a sua cena, né? A cena teste. Nunca fica bom, né? Nunca, nunca. Então, eu tive que pensar em escrever pra mim e tal. Depois surgiu Amigos da Luz. Mas antes disso, umas coisas de humor, infantil e tal. Mas assim, eu gosto... Eu gosto de criar. Mas eu gosto de criar... Eu gosto de agir. O ator tem isso. A gente gosta de... Sim. Esse trabalho mental me dá agonia. Eu preciso dar vida a isso, entendeu? Então, quando eu escrevo... Eu desço, começo a andar e começo a ficar improvisando texto, assim, pra poder... É meio que um brainstorm louco. Isso é um processo. É. Muito louco. E aí, centro... Mas aí, geralmente, como eu tenho muita dificuldade em estrutura, de roteiro, fico mais zona, entendeu? Sim. Depois, pra eu conseguir organizar... Mas são questões mesmas... Mas isso tem explicação, Fábio. Isso, na verdade, assim... Preguiça de estudar. Tem... Aprender. Tem uma preguiça, mas assim, tem uma questão que é... O nosso cérebro é o órgão do corpo que mais repere esforço. Porque ele é o que mais consome energia. Então, a gente tende a abraçar a primeira ideia. A primeira ideia que você acha bacana é assim... Ah, essa já me resolveu o problema. É, é. Eu tenho pavor de primeiras ideias. Porque eu sei que elas foram dadas pra eu me livrar do problema que é. E se não for isso? Exato. E se for um outro processo? E se for uma outra coisa aqui por trás? Quando você faz novela, você aprende muito a descascar isso. Porque é muita ideia. É muito capítulo. Eu queria ter a experiência de trabalhar em equipe. Eu nunca trabalhei em equipe de roteirista. Então, e quando você tá em equipe... Redatores e tal. Você fala uma coisa e a outra pessoa já descascou a cebola pro outro lado. O outro tá descascando a cebola pra cá. E isso é um aprendizado mental. E isso faz com que a sua mente não tenha preguiça. Então, pra galera que tá querendo escrever... Não é um conselho. Mas eu digo... Eu acho que o melhor do momento é... Treina a mente. Mais do que o dedo. Ou seja... A mente é... Se você conseguir... Não sei se é o cine Lumen... Qual era o cineasta? Me perdoem. Que ele dizia assim... Eu preciso contar o filme pra pessoas dez vezes. Verbalmente. Se eu contar o início, meio e fim... Independente se eles estiverem nessa mesma ordem... Dez vezes, verbalmente... Aí eu sento e escrevo. Olha, legal. Eu não sei se é o Hitchcock que falava isso também. Olha, eu leio um livro... Eu leio o livro... Pra adaptar um livro, né? Eu leio o livro cinco, seis, sete, oito, dez vezes. E depois eu guardo o livro... Sinto no banco da praça e falo assim... Vou te contar uma história. E aí ele conta do jeito dele. É porque, em essência, é isso, né? É totalmente isso. É isso. Por que eu quero ver uma história contada pelo Fábio? Porque tem que ver o que sai de você. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente tem que ter um outro processo que eu acho que é bem peculiar e que é sofrível, né? Aceitar notes. Aceitar informações, respostas, opiniões, críticas. Isso é muito difícil de ser trabalhado. E lidar com a autocrítica? Como é que você lida com isso? Porque todos os tempos... É, e geralmente... Ah, isso não tá legal. Então, quando não tá legal, eu fico remoendo. Eu fico remoendo também. Mas tem algum momento que você fala... Não, tá legal. Eu sinto quando tá legal é quando você se sente fluir. Tem um sentimento que você tem quando você vê um filme bom. Que é assim... Nossa, tudo fluiu. O filme funcionou. Mas, assim... Você nunca vai ter as certezas, né, Fábio? Você vai ter... Não, sim. Você vai ter intuições, sensações. Nessa hora, fica um pouco abstrato. Sim. Porque, às vezes, tem roteiros incríveis que se transformam em filmes horrorosos. Então, te falando, só como roteirista, o processo, ele tá suscetível a sacolejadas, né? Tá aí um parêntese. Você acha que um mau roteiro pode se tornar um bom filme na mão de um bom diretor? Ou não? Eu acho que um bom roteiro pode virar um filme... Eu acho que se o diretor, pra ser bom, ele é um bom contador de histórias. Então, ele vai identificar no roteiro as melhores ferramentas dramáticas pra produzir, em cima dessas ferramentas, as transformações necessárias que vão passar pelas filmagens e vão passar pela edição. Ainda tem isso. Sim. Você escreve o filme três vezes. É verdade. Você escreve no roteiro, escreve nas filmagens e escreve na edição. É. E aí, se aquela essência segurou, ela vai pra tela. Então, um diretor que domina todos esses processos, ele é capaz de pegar um roteiro que não seja o melhor dos roteiros e jogar pra um lugar sensacional. A gente tem vários exemplos sobre isso. Não, tem a tropa de elite. Eu ia falar do tropa de elite. Os produtores, enfim, e o diretor declararam que o personagem do Wagner era um personagem que era só como um mentor. É. A história era dos dois recrutas, dos dois novos policiais. E aí, quando o Capitão Nascimento decola, o editor vem ali e fala assim, esse é o cara. Exatamente. O Fernando Meirelles já deu essa declaração na época que ele produziu Cidade de Deus, que foi... Eles miraram num jeito de contar essa história, que era talvez um jeito mais estético, e eles acertaram num outro lugar. E também tem isso. Quando você produz o filme, ele vai pra tela, às vezes o que você imaginou, o público tá recebendo de outro jeito. É verdade. Funciona? Funcionou. Mas você não tem esses controles todos? Porque é arte, né? É. Porque a arte tem isso, né? Tem. É arte e indústria, né? Esse jogo aí é muito... É, o cinema é um bolo que entra muita mão aí. E é arte e indústria, cara. Assim, essas duas pontes, elas precisam conversar. E você, se você produz, dirige e escreve, você tem que estar com um pé numa ponte e um pé na outra ponte. Pronto pra dizer qual é o filme possível e não o filme que eu quero. Tem vezes que você faz o filme que você quer, tranquilo. Nosso Lar foi muito próximo. Foi o que você queria. Muito próximo do filme que a gente queria, do filme que eu imaginei, do filme... Porque tinha grana, tinha estrutura, ou seja, o Lar Industrial deu suporte. Mas a gente teve filmes em que a gente adequou, por conta do orçamento que não alcançava, que isso é uma coisa muito ruim do cinema brasileiro, adequar a história ao dinheiro e não adequar o dinheiro à história. Mas a gente chega lá, a gente vai conseguir equiparar essa dualidade. E, por exemplo, Em Amor Assombrado, que é um filme espetacular, que eu gosto, adoro, tá no Netflix e nas outras redes. E poucas pessoas viram e quem vê falam assim, nossa, que bacana. Quando a gente entendeu que a gente podia filmar em 10 dias, a partir de fazer planos e sequências, porque a gente estava dentro da cabeça de uma escritora, ou seja, foi uma ideia que veio decorrente de uma necessidade. Filmar em planos e sequências. Vanessa Gerberi, Carmo Dalla Vecca, Guilherme Prat, etc. E a dinâmica do filme tomou... Tomou outra coisa. Eu jamais tinha imaginado que fosse um filme tão intenso em planos e sequências. A gente foi fazer planos e sequências de 15 minutos. Caramba, olha que maneiro. Essas adversidades às vezes surgem e se viram um trampolim. E não pode doer, desculpa. Não pode sofrer. Não, se você está aberto, consegue olhar por todas as possibilidades. É porque o artista, a gente, em todas as modalidades de arte, eu acho, a gente é muito apegado ao nosso produto. O roteirista com o seu texto, o ator com o seu trabalho do personagem, e a gente, às vezes, o ator chega, prepara uma cena, vai para o set ou para o palco e propõe o diretor. Não. Vamos, vamos, né? Que a gente, às vezes, até está bastante comum agora, mas a gente, por muito tempo, não tinha preparador de elenco. Era papo com o diretor e vamos embora. Em alguns trabalhos eu tive essa possibilidade maravilhosa. Isso é ótimo. Porque aí você já integra tudo, o diretor de elenco e o diretor do filme já estão sintonizados. Você já entende qual é a proposta. Aliás, gente, nós vamos falar de um filme aqui hoje. Eu vou falar agora, já, já. Que eu tive a oportunidade de ser dirigido por o senhor Wagner. E eu achei fabuloso a maneira como você trabalha com os atores. É muito, muito legal. Obrigado. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente tem apego, né? Tipo, aí quando surge um negócio desse, você, ah, mas eu não vou abrir mão, não vou abrir mão da ideia que eu tive maravilhosa. É genial, né? É, pois é. Isso é outro dos aprendizados que a gente vai ter durante todo o processo, principalmente em cinema. Quando você tem que ceder, muitas das vezes é porque a pista da indústria está cobrando. Aham. E, obviamente, são sempre escolhas. Essas escolhas, elas só vão te dar certeza ou não quando o filme estiver lá na tela. É. E aí não tem jeito. Tem uma grande dose de generosidade, de acreditar em quem está contando essa história. E eu acho que quando o elenco mostra isso para o diretor, isso traz muita segurança e faz o diretor dizer assim, mas peraí, eu posso estar errado. O que ele está me apresentando talvez funcione melhor para o quebra-cabeça enorme que eu estou montando na minha cabeça. É. Sabe? É um puzzle. É um negócio que esse pedacinho vem para cá, esse pedacinho vem para cá. Então a gente vai raciocinando logisticamente. Aí você vê assim, não é essa peça, ao invés de ser assim, essa peça pode ser assim. Você vai dizer assim, não, não, porque eu já imaginei errado. Não, de repente pode ser. Se você está num processo, e aí eu acredito muito no processo conjunto de trabalho, eu não gosto, eu fico constrangido quando aparece o crédito um filme D. O filme D, Wagner de Assis. Não, gente, pelo amor de Deus. O Wagner de Assis fez produção, direção, roteiro. Ok. Mas eu não fiz a direção de fotografia, eu não fiz a direção de arte, eu não fui na frente da câmera. E isso é vital para um filme acontecer. Sim. Então é um filme que tem o Wagner, que tem o Fábio, que tem as pessoas todas que fizeram o seu trabalho. Esse jogo, que é um pouco do teatro, do grupo, o jogar, o joer, essa interpretação, é maravilhoso. E a gente precisa sentir que o ator está afim de fazer isso. Porque se não, fica um jogo de quem tem razão. E ninguém vai ter razão. Eu uso o verbo funcionar. Funciona para o filme, funciona para a cena. Hum, está funcionando? Vamos em frente. Porque está certo ou está errado é um absurdo. É. Como é que está certo ou está errado? Está errado ou às vezes a luz está errada, a câmera está errada. Mas o jeito de você falar não está certo ou está errado. É um jeito de falar. Sim. Você vai lá e dá um texto. Cara, acho que está funcionando. Não, não acho que está funcionando. Agora, isso está errado. Tira isso. Quem sabe o que está errado? Você trava a criatividade. E se isso for o que o público mais quer ver daqui a um ano e meio, dois anos na tela? É verdade. A disponibilidade do artista é muito importante. Para qualquer artista, está disponível a... Você falou, a crítica, o olhar do outro. Mas principalmente a contribuição também. Ainda mais como cinema, uma arte conjunta, coletiva. Você viu como é que é. Hoje em dia, antigamente, era de 30 em 30 minutos. Que a gente tinha que fazer uma mensuração do andar do set. Hoje em dia, são de 15 em 15 minutos. Tem que fazer o quê? O andar do set de filmagem. Ah, sim, sim. Cada cena. Tipo, hoje em dia, às vezes... É, o acendireção está ali do lado, ó. Virada da cena, virada da cena, virada da cena. Para a gente poder caber. Porque, obviamente, a gente está trabalhando com orçamentos. São sempre orçamentos justos. Sim. Por isso que, às vezes, não dá tempo de você ouvir todas as ideias. Não dá tempo. E aí você tem que trabalhar... É. Aí, assim, a pré-produção se transforma num lugar funcional. Importantíssimo. Importante. Senão, vira uma loucura. E é uma loucura. É um espetáculo todo dia, né? Você transporta 200 pessoas, alimenta 200 pessoas, coloca luz, câmera para 200 pessoas chegarem. E a câmera ligar. E o Fábio dar o texto. E fazer o que você e o Danton fizeram em cena. Que a gente vai falar já, já. Vocês vão ver o trailer um pouquinho. E fica para sempre, né, cara? E, cara, essas decisões, elas vão forever, né? Para sempre, para um, né? Para sempre. Isso eu estava conversando... Eu fiz uma oficina agora com o Armazém. Excelente grupo de teatro. Com o Paulo de Moraes, um puta diretor. E ele me perguntou, assim, qual é, para mim, a diferença de atuar para cinema ou no teatro? Eu falei, cara, em essência, o ator é o ator. O que está aqui dentro é um ator. Muda a linguagem. Você, no cinema ou na TV, tem aquela máquina na sua frente, que é a câmera, que amedronta muita gente. E no início, gente preocupada. E no teatro, você domina. Você tem muito espaço. Você é grande. Na tela, às vezes, não. Às vezes, você está fechadinho. É preciso ser menorzinho. Mas a grande diferença para mim é que o teatro tem um charme de ser muito fugaz. É aquela hora. Sim. Por mais que uma peça fique em cartaz, cada apresentação é de um jeito que você viu. É que ele nunca mais vai se repetir. Agora, um filme fica para sempre. Quer dizer, o seu trabalho está eternizado. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Ainda bem, nesses mais de dez projetos, eu me arrependo de um ou dois momentos que eu deixei e que lá na ilha de edição eu deixei. Porque a ilha de edição também é a nossa prova dos nove. O que fica para ficar para sempre? Essa decisão talvez seja tão difícil quanto, na ordem das dificuldades, seja talvez a mais difícil das decisões. Porque é o que você deixa. É. Tem umas coisas assim que tem, às vezes, a versão do diretor. Não tem um negócio desse. Os grandes clássicos. É porque você, quando trabalha com um estúdio, você não toma decisão. Essa decisão você não toma sozinho. Quem toma sozinho são os produtores e você como diretor. Se eu não me engano, aquele filme do Hitchcock também. Não. O Blade Runner. Não, não é Hitchcock não. Esse tem duas versões. Ah, eu... Gente, o... O Poderoso Chefão tem duas versões. Tem também. O Poderoso Chefão tem. Mas esse outro, gente, o que bota a cara... Scarface. Não, na porta quebra, assim, o negócio... Ah, o Iluminado. Iluminado, gente. Stanley Kubrick. Isso. É, claro. Tem a versão dele que tem ali um problema dele com o estúdio e tal. Sim. É o maior barato isso, cara. E aí a gente fica... É... Louco pra fazer de novo. Quando acaba, você... Nossa, você passa por um furacão. São... O diretor corre cinco maratonas artísticas durante um filme, né? A maratona de escrever e... Quando o diretor é produtor, né? Como no nosso caso, no meu caso. Você tem que escrever e financiar. Você tem que juntar o pacote e dirigir. Você tem que pós-produzir e ficar bom. E quando você tem efeito visual... É uma loucura. Né? É. Você tem que... São quatro maratonas grandes, assim. E você tem que lançar o filme. E aí depois você ainda tem que participar de todo o pós-vida do filme. Como é que o filme chegou nas pessoas? Como é que você recebe as críticas? Depois tem isso, né? Tem isso. Nosso lá ainda te traz demanda ainda hoje? Me traz muita felicidade. Demanda alguma, no sentido de... Não demanda no sentido negativo, assim. Coisas pra fazer, né? Muito. Muito. Se não tem dez dias que a gente não receba um comentário de algum lugar do mundo. Eu falo isso pras pessoas. As pessoas falam, ah, mentira. Falei, então tá bom. Me dá seu WhatsApp que eu vou começar a te mandar. Que legal, cara. Aí vai lá. Daqui três dias vem alguém que escreveu de algum lugar do mundo. Literalmente, do mundo. É bom a gente falar do nosso lá pra gente já se aproximando do nosso grande assunto de hoje, que é o lançamento do filme Ninhê de Ninguém. Nosso lá, a gente conversou disso na última vez, mas era bom dar uma repaginada. De novo pra quem tá vendo. Como é que você pulou no assunto da espiritualidade? Tipo, você tava lá com a Xuxa, os duendes? Foi um duende que apareceu pra mim, né? Não. Aí é uma escolha pessoal. Particularmente, eu frequento centro espírita, eu me considero espírita, embora pra ser um espírito, hoje em dia, você tem que fazer um grande esforço de autotransformação, né? Ou seja, o conceito do que é ser ou não espírita, ele vai muito longe do que é o conceito de ser ou não ser pertencente a uma religião. Não é o mesmo conceito. Não deveria ser o mesmo conceito, né? Sim, sim. O que os espíritos falaram pelo Kardec, tudo que ele conseguiu codificar, tudo que o Chico trouxe através de sua obra, você percebe que é algo pessoal intransferível. Sim. Então, esse tema, ele é, pra mim, o grande tema da humanidade. É. Talvez porque, pra mim, é um tema que muda o seu jeito de olhar a vida. E traz as grandes questões de onde viemos. E muda o seu jeito de olhar a vida e muda o seu jeito de olhar a si mesmo. É isso aí que dói. É, é. Vocês fazem vídeos maravilhosos sobre isso, né? É aí que dói. É. Então, esse tema que vai desde vida em outros planetas, que vai desde pluralidade das existências, que vai desde o que é Deus, que vai desde mediunidade, que vai desde fenômenos físicos, que vai desde a história e olhada do ponto de vista espiritual, e olha lá. Esse é um tema que me comove, me move. Eu faço... As minhas leituras são dedicadas a isso porque isso é um campo de pesquisa. É, é muito interessante. Existe hoje um campo de pesquisa enorme sobre, novamente, fenômenos físicos de materialização olhados cientificamente. Finalmente, tá voltando, acabando esse tabu de não se estudar, pesquisar uma coisa... Que isso é a origem dos processos do século XIX. Teve um grande problema aí que, no momento, o Chico participava de umas reuniões na Casa da Prece. De materialização. Ele começou a... Junto com uma outra média, uma Josefa... O Valdo. O Valdo Vieira também estava. E aí começou a atrair porque é um fenômeno muito peculiar. Então, isso começou a encher e aí o trabalho dele começou a ficar, a fazer isso. Aí, um dia, Emmanuel chegou, se materializou e falou... Chegou. Parou. Bateu palminha, mano. Chega. Deixa o bicho te escrever, gente. É. Perturbar. Acabou o negócio de materialização aqui, que aí tem um trabalho dele pra fazer. Chico, guarda o ectoplasma. Bota pra dentro, Jair. Bota pra dentro. Engole. Engole. Escrever. Aí, a partir daí... A Casa da Prece voltou a trabalhar as cartas consoladoras e tal. Mas, isso foi pontual. Isso não foi uma proibição. Porque muita gente do movimento espírita hoje fala, não, não se deve promover o estudo dos efeitos físicos porque são espíritos muito endurecidos. Isso é uma bobagem. Não tem nada a ver. Isso é um erro absurdo. São cientistas do espaço. Eu, particularmente, participo há mais de 15 anos de sessões de materialização. Eu tive o privilégio... Ah, eu nunca vi. De participar de sessões de materializações tanto no Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro, quanto na Casa de Padre Pio. Eu escrevi a biografia de um dos médiums mais importantes de materialização do Rio. E tem vários médiums de materialização, que é o Nelson Soares. O livro chama Missão Cumprida. Está sendo... Fazer o jabazinho, porque é doação, tá, gente? A renda toda é direcionada para o Frei Luiz e para a Casa de Padre Pio. E você... Como adquire o livro? Lá na livraria do Frei Luiz. Livraria Missão Cumprida. Eu relato 15 anos de... E eu relato até jornalisticamente falando, mas eu estava lá. Então, depois que você vê a primeira sessão de materialização, tudo muda. E é quase como o Kardec vendo a mesa responder e flutuando. É, nossa. Então, assim, participação de reunião de mesa girante, já participei. De materialização fluídica, eu já vi coisas que eu botei no livro porque isso está em ata. E ata com testemunhas e pessoas idôneas, sérias, trabalhos de medicina. O trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, A Face Oculta da Medicina. É um livro espetacular. Ele virou um escritor. Ele escreve livros incríveis. E eu acabei fazendo um documentário chamado A Face Oculta da Medicina. Então, isso tudo me fascina mesmo, Fábio. Por quê? Ah, por que você não faz uma história de amor? Claro que eu vou fazer. Vou filmar a vida do Emmanuel. Do Emmanuel e Lívia. Eles foram se achando e se perdendo por 2 mil anos. Que história de amor mais bacana? Agora, quiser contar uma história de amor contemporânea do rapaz que encontra uma menina, enfim, ou o que quer que seja, também podemos. É só uma escolha. E essa escolha, ela permeia muito dos meus ensejos, dos meus olhares. E aí seria meio injusto eu querer fazer filme sobre algo que eu não domino. Que é algo também importante. Vamos fazer comédia. Não é algo que eu esteja ali dentro do dominante. Sabe? É dificílimo produzir comédia. É muito difícil. Eu sou muito admirador de quem produz comédia. Eu pude escrever a biografia do Agildo Ribeiro para a coleção Aplauso. Então, conhecer o Agildo foi, assim, sensacional. Claro, não me pede por... A pior coisa que você pode pedir para um humorista é contar piada. Ele me falou, olha, não me pede para contar piada. Porque eu faço isso para viver, entendeu? Então, a espiritualidade em si e o espiritismo, de uma certa forma, mas a espiritualidade, o olhar-se espiritual, eles pautam os meus ensejos de trabalho. Isso tem sido presente muito e começou com o Nosso Lar. Porque é um livro espetacular. É uma jornada espetacular. E tem um apelo visual espetacular. Sou muito grato que a Federação Espírita Brasileira acreditou num garoto de, na época, 34 anos de idade. Caramba, muito novinho. Eu bati lá na porta, o Renato Prieto conhecia, a gente fez uma primeira reunião, o Renato foi na primeira reunião, e depois eu segui adiante, porque o Renato é um cara de teatro, e eu fui lá, e eu fiquei meses fazendo reuniões com eles, quase todas as semanas, e eles não me perguntavam nada. Eu disse, como é que está a vida do cinema? Eu acho que era um movimento de credibilidade crescente, e a Federação Espírita acreditou. e aí vieram os investimentos, e a gente pode fazer um filme monstruoso em termos de produção, e que hoje é um filme que faz parte da cultura brasileira, sim. Virou meme, vira piada, o tal do umbral, virou piada, etc. E que bom que isso é fato. E que bom que a gente vai poder produzir o segundo, já produziu, a ideia é fazer o terceiro, o quarto e o quinto. Eu quero fazer cinco filmes dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz. E eu acho que ali tem cinco filmes possíveis e passíveis de serem adaptados. E eu adoro isso. Como é que você não vai falar para as pessoas sobre relações espirituais tóxicas, sobre obsessão e desobsessão, que a gente vai falar aqui do ninguém e de ninguém. Então o meu olhar, quando eu vou olhar para um filme ou para uma história, eu vou ficar apaixonado por incríveis filmes, incríveis histórias, e que não tem nada a ver com o mundo espiritual, e ok. A questão é, será que eu gostaria de passar cinco anos da minha vida de doar metade do meu ectoplasma, falando assim, nesse projeto? Talvez algumas coisas sim. Eu sou apaixonado por um filme do Jim Carrey que se chama O Show de Truman. Ah, eu também adoro. Eu sou apaixonado pelo Blade Runner. São filmes que eu falo assim, nossa, eu adoraria ter feito. Mas se você olhar com uma lupa, você vai ver questões espirituais ali. Sim. Então talvez eu fosse fazer... Porque tem gente e tem espírito. E que talvez eu fosse fazer de um jeito com um olharzinho, dizendo assim, nós talvez estejamos vivendo numa grande redoma e se isso aqui tudo seja uma grande fantasia, uma grande... A matéria é uma grande ilusão e o que tem depois da matéria? Exatamente. Que é o personagem do Truman, que passa isso. Isso... É um guia, é um norte. É um norte. Eu tenho dois filmes também que eu amo demais, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, e A Cor Púrpura. Acho lindíssimo também. É, não tem nada de espiritismo, mas tem, porque são os dramas humanos. Aí que tal. Genial é isso. Por isso que eu não gosto do termo filme espírita. É, eu também não. Porque eu digo, gente, espiritismo não é gênero de cinema. É filme. Espiritismo é um manancial de conhecimento. Você pode aplicar em qualquer filme. Qualquer livro seriamente produzido espiritualmente, do processo mediúnico, que seja sério, vai ter um drama muito importante, porque tem uma quebra, tem uma subversão do cotidiano. Então, assim, gente, existe vida depois da vida. Gente, existe um ambiente espiritual, existe uma dimensão paralela, existe um monte de coisa que pode ajudar você a entender melhor a sua vida. Existem encontros de vidas passadas nas famílias. Eu agora também estou estudando muito o que tem sido feito agora, que é uma ponta de trabalho importantíssima, que são as investigações do inconsciente. É um novo nome para a terapia de vidas passadas. Mas por que a investigação do inconsciente sob o ponto de vista espírita? Isso está baseado numa pergunta em que os espíritos dizem, olha, apenas do ponto de vista para ajudar de uma maneira didática, me foge a palavra agora, do ponto de vista de saúde, talvez, de saúde mental, só por alguns momentos vocês é permitido lembrar do passado. Então, tem uma série de projetos terapêuticos sendo desenvolvidos para ajudar as pessoas que têm suas fobias, questões como o autismo, de diversos graus, estão sendo tratados com a investigação do inconsciente. E os resultados têm sido muito positivos, muito interessantes. Por quê? Porque você tem que ter a ética primeiro para fazer isso. E a ética vem da ética cristã, da ética espírita. E os terapeutas precisam entender que quando você começa a mergulhar no passado, você está sendo conduzido por mentores espirituais. Não é assim, ah, eu vou ali lembrar e não é isso. E essa lembrança do passado, ela é uma lembrança feita para que você possa melhorar. O espiritismo é um processo evolucionista, né? Exato. Evolutivo, melhor dizendo. E eu já tenho projetos de cinema assim. Já o Mauro Kiewicz, que é um médico do Rio Grande do Sul, aqui no Rio, a Marinês Hoeng produziu um livro com experiências de vidas passadas relatadas pelos mentores. Eu faço terapia, terapia de vidas passadas, investigação do inconsciente. Já tenho cinco anos. E eu não vou te contar quem eu fui porque eu não tenho o menor orgulho disso. meus filhos querem saber, mas eu tenho o menor orgulho disso. Eu não sei de nada. Mas me fez muito bem saber. É, não, mas para mim, por exemplo, a gente sabe que tem a lei de ação e reação, causa e efeito. Tendo em vista quem eu sou hoje, eu faço ideia de quem eu fui. Então, se a gente faz ideia e a gente está ok com isso, não precisa tentar até lembrar. Não precisa ir para a terapia. Mas eu, por motivos outros, eu quis saber e investigar. E essa investigação não é assim. Aí eu vou lá e eu lembro o que eu quiser. Até porque, no livro, dos Espíritos. Kardec pergunta assim, qual o caminho mais rápido para a evolução? Aí um sábio da antiguidade evoluou e disse, conhece-te a ti mesmo. Então, se esse é um processo de autoconhecimento, por que não? Me ajudou muito. E assim, não descobri quem era fulano, não descobri quem era ciclano, eu descobri padrões, eu descobri tendências lá profundas do meu espírito, escondidas no meu perispírito, por assim dizer. E isso é libertador. doa de uma certa maneira. É, eu tenho algumas informações também, sonhos, assim, sonhos recorrentes. Total, total. Às vezes... E não é engraçado, desculpa, o passado presente, né? Sim. O passado está presente. Totalmente presente. eu vou te falar. E aí, quando você fala disso para as famílias, talvez não seja uma maneira diferente de você dizer assim, por que eu faço parte dessa família? Por que eu sou assim? Por que aquelas pessoas são assim? Porque eu circulo entre pessoas mais ou menos do mesmo... É, isso é muito curioso, assim, eu tive... Eu tinha um sonho, até há um tempo que eu não sonho mais, que eu ia sempre num lugar que era uma ruína, assim, um prédio meio quebrado, mas eu reconheci ali como tendo sido uma igreja ou uma capela e tal, e me emocionou muito quando eu vou lá em sonho, desdobrado, provavelmente. Chora ali, mas assim, uma tristeza assim de, poxa, eu tive uma vida aqui, podia ter feito coisas boas e não aproveitei, sabe? E sempre essa tristeza assim. Aí, eu acho que eu fui um saco padre, alguma coisa assim, trabalharam... Deve ter sido um padre safado, esses padres que estão no compliance do Vaticano, né? E carrega todo mundo a sacristia de Deus. Aí, uma pessoa diferente. Larga a sabatina. Pois é, porque, entendeu? É isso. Aí, e eu vou, quando eu vou pra parecida, eu não me sinto muito bem, aquela igreja enorme, dá nervoso. Mas, a nossa senhora parece uma figura maravilhosa, mas aí a igreja é o negócio católico. Aí, uma média, um lar de concórdia, amiguíssima minha, amicíssima, querida, biba, porque a gente com Amigos da Luz circulou muito, o Brasil inteiro, então vários centros, vários grupos e tal, Minas lá, o pessoal do Haroldo também, a gente teve essa mesma informação. A Bíblia falou, não, eu vejo você como se fosse uma coisa de monja, uma coisa assim, e tirando de uma coisa, uns pergaminhos me mostraram, teve esse sonho. Mas aí, quando você abre o pergaminho, são os vídeos do Amigos da Luz. então eu entendi que eu estou tendo uma chance. Olha que conexão, impressionante. Eu, quando tinha que falar de Jesus, quando tinha que falar das coisas da vida, eu estava na sacristia. Sim. Agora eu volto com a chance de fazer isso pelo YouTube. E usar essas realidades de uma maneira até mais leve, que é o jeito que você coloca, sem o peso da batina, né, provavelmente. Sem o peso da batina. Pois é. Então eu sou muito grato, assim, a vida nos dá chances e novas chances. Eu estou dizendo assim, essas terapias, quando bem orientadas por profissionais eticamente corretos, elas têm ajudado muita gente. Eu sei de histórias, de relatos, de, por exemplo, mães que resolveram fazer processos terapêuticos de investigação do inconsciente para ajudar seus filhos adictos. Olha, que maravilha. Elas deitaram no leito e a espiritualidade levou esse espírito ao passado e ela descobriu diversos motivos da adicção. Isso, para conseguir desconectar esse padrão. Não é milagre, não é nada. É um trabalho terapêutico de autotransformação. Porque não é só também lembrar do passado. Aí você passa, depois que você lembra do passado, você pensa assim, o que eu faço com essa informação agora? Então você tem que trazer isso para a tua terapêutica normal. Exato. Para o falar, para o pensar, para o refletir. O pessoal deve estar super curioso. Como é que você tem acesso a esse tipo de tratamento? Tem vários, vários terapeutas, a Sociedade Brasileira de Investigação do Inconsciente, Associação Brasileira de Terapeutas. O Mauro Kiewiczko, que é um médico, que ele tem um site. K-W-I-T-K-O, Kiewiczko. A Marinez Hong, aqui no Rio de Janeiro. Eu já postei no meu Instagram o livro, que eu acabei fazendo o prefácio do livro dela, que é um livro que eu vi muito. Eu passei, eu conheci essa história ali por volta de 2009, 2010, e eu fiquei pelo menos até 2018 vendo e acompanhando processos terapêuticos de regressão de vários pacientes. O Mauro me deu a oportunidade de conhecer histórias de famílias, histórias de pessoas adoecidas que foram sendo transformadas, doenças da alma principalmente, depressão, pânico, dor de cabeça, não é mágico, é um processo. Isso é didático, isso é científico, isso é ciência. Não é a ciência tradicional do laboratório, mas é a ciência, é a metaciência, é a ciência que fez com que o Kardec, por exemplo, pesquisasse as mesas gerantes. Sim, é uma pena que ainda seja tão incipiente. Você vê que tem grupo, tem lá na Unicamp, tem, na UFJ, tem uma galera suando, porque... Tem vários lugares, Fábio. É, núcleos de pessoas estudando, não só espíritas, pessoas diversas. Eu sei de núcleos, eu sei de núcleos formados de estudo, financiados por grandes corporações. Essa é a questão, financiamento, que bom que então grandes corporações estão se juntando a essa causa, porque na ciência, como em tudo, é preciso dinheiro, então as bolsas e tal são muito concorridas. Sim. Um cientista, quando se propõe a pesquisar alguma coisa relacionada à espiritualidade, fica queimado, porque os outros, né, já... Sim, mas isso vai mudar. Eu acho que, quando começarem a entender a potência do ectoplasma, isso está lá no livro do Paulo Sázar Frutuoso, na face oculta da medicina. Sim. O doutor Frederico von Stein, é um médico que está no Frei Luiz aí há 60 anos, pelo menos. O doutor Charles Pierre, também no livro que eu escrevi, Missão Cumprida, ele me concedeu uma entrevista. Uau. E aí eu falei, no final do livro, tem uma entrevista, e ele falou assim, é muito difícil o espírito como eu dar entrevista, porque você vai perguntar coisa que eu não posso dizer. E eu falei, vou mesmo, doutor Pierre. E assim, foi muito interessante, e claro que existem coisas que os espíritos não podem dizer. Sim. E a gente vai pesquisando, e esse domínio dessas técnicas, eu acho que só precisam ser, elas vão ser feitas, mas é preciso também muita ética, moralidade antes. Exatamente. E você imagina os laboratórios de paranormalidade de pesquisas científicas nos grandes governos, o que eles já não usam, os médiuns que estão em presente. A gente sabe que eles usam isso para fins espúrios, né? Desde a Segunda Guerra. Acho que desde antes, inclusive, né? Tem histórico aí do século XIX, de médiuns serem usados junto aos czares, junto aos poderosos imperadores. Todo imperador tinha uma... Tinha o Rascutina. É, exatamente. Eu não ia nem mencionar o Rascutina. Mas todo imperador tinha... Tu lembra bem do Rascutina? Tem uma relação boa com ele? O Fábio lembrou logo do Rascutina, né? É, ele ia lá na minha igreja. É. Mas, assim, o oculto sempre teve presente. Quando você estuda a Roma Antiga, por exemplo, quando você estuda a importância de um grupo das mulheres vestais, que eram as sacerdotisas em Roma, que mandavam no aspecto espiritual, durante 800 anos, as mulheres aqui iam lá, os caras iam lá fazer consulta nos oráculos. Na Grécia também foi presente. Então, assim... Cara, a cultura iorubá, africana, Absolutamente presente. Riquíssima. Forte pra caramba. Os chefes das tribos, os chefes das tribos brasileiras eram acompanhados do pajé. Sim, também. As culturas dos países africanos, todas ligadas diretamente à espiritualidade. É fascinante. Por que a gente não pode estudar isso? Pois é, pois é. Porque a gente não pode literalmente apreender isso de uma maneira que nos ajude a construir uma sociedade melhor. Sei lá, tô aqui fazendo discurso... Não, e pra arte, então, que é o nosso... Absolutamente. Traz isso pra dentro, né? Assim, é... Por que a gente não... Pra mim, os livros do Emmanuel, vamos filmar, gente, porque isso mostra um monte de coisa bacana. A vida de Paulo, de Paulo de Tarso, assim, caraca, do ponto de vista espiritual, é sensacional. Sim. Maria de Nazaré, tem um livro do João Nunes Maia, da vida de Maria de Nazaré. Eu sempre falo assim, se eu tiver preso no elevador com o Spielberg e tiver, tipo, assim, quatro minutos pra fazer o pitching, eu vou assim, Mr. Spielberg, eu só conheço a história de Maria. Ah, conheço... 800 anos antes dela vir pra terra, hein? É aí que eu vou ganhar o... Eu gosto muito dos livros do João Nunes Maia. Francisco de Assis, a história de Francisco de Assis pelo Miramês, né? Miramês. É fantástico. Então, esse material é muito brasileiro, Fábio. Não tem em nenhum lugar do mundo. Não tem. Pois é. Acho que cada vez mais os livros do Chico e os filmes podem ajudar, mas eles vão por si só, porque eles são potentes. Sim, em algum momento, acho que foi até um trabalho da Rádio Rio de Janeiro, acho que é também Boa Nova. Fizeram os audiobooks, né? Eles fizeram um trabalho muito bem feito com dubladores, atores e tal. E muitos desses livros se transformaram em radionovela, digamos assim. Total. De super qualidade. Sucesso. Mas você quer ver uma coisa? Com o filme Kardec, em alguns países tipo Finlândia, Noruega, Dinamarca, no Havaí... No Havaí? No Havaí tem... No Nolulu tem o Centro Espírita Allan Kardec. A venda de livros multiplicou em muito por causa do filme. O filme está na Netflix no mundo inteiro. Olha que engraçado, né? Uma coisa que começa na França, feita por um francês que migra para o Brasil e o Brasil reexporta isso como parte de seu conhecimento, sua cultura. Não deixa de ser muito interessante esse movimento. Começa nos Estados Unidos com as Irmãs Fox, que é outro filme que eu vou fazer. Esse está alinhado para a gente fazer. Migra para a Europa, tem Madame Blavats, que tem a Kate King, tem vários exemplos. A própria Kate Fox esteve na Inglaterra, chega lá na casa do professor Rivail, ele senta com os amigos, codifica o negócio, vem Gabriel Delany, vem León Denis, vem a... Crux. Depois William Crux. A Amélie, durante muitos anos, segurou a peteca do movimento espírita na França, daria um outro filme. Também. A senhora Kardec, o processo contra os espíritas, que ela sentou no banco dos réus. Sim. E aí isso vira o século e aí começa a migrar para cá. E aí o espiritismo brasileiro já existia, o doutor Bezerra de Menezes é o grande anfitrião dessa situação, mas já existia. Tem comunicados com brasileiros de 1865, Kardec trocando carta com o pessoal em Salvador, com uma família que viajou para a França e trouxe isso para o Brasil. Exatamente. E aí... Há indícios em algum lugar, eu li que o próprio Dom Pedro II, quando foi exilado na França, também esteve com Kardec ou pelo menos... Não, não, ele teve em contato com os espíritas locais. O Kardec já tinha desencarnado. Então, com o movimento espírita... ele foi em busca de respostas. Vitor Hugo foi em busca de respostas. Arthur Conan Doyle foi em busca de respostas. Por causa de prêmio Nobel. Sim, um monte de gente. Por que a gente... Eu acho que, assim, tem um movimento muito interessante agora que a gente finalmente adentrou o século XXI. Eu acho que a gente, nesses primeiros 20 anos, a gente expurgou muito do século XX ainda. um século complicadíssimo. Um século... Difícil de acabar. Um século quase que não acaba, enfim. Mas agora, acho que a gente adentrou o século XXI, de fato. E eu tenho certeza que muita coisa bacana há de vir para melhorar a vida no mundo. A gente precisa muito de transformação moral das pessoas. As pessoas se assustam, às vezes, porque parece que as coisas estão piorando quando a gente vê toda essa confusão, todas as áreas. mas nunca teve tanta gente fazendo bem. Nunca teve tanta gente engajada em... em... falar do bem, falar das coisas certas. Eu gosto de olhar isso também, sabia? É verdade. É porque o mal é barulhento. Quando tem uma tragédia horrorosa, todo mundo foca na tragédia. Isso. Mas tem milagres diariamente acontecendo. Sim, na tua rua tem uma ONG ou tem um grupo que faz caridade. Está em todo lugar. Tipo assim, isso é um movimento que vai se espraiando. E a gente tem, acho que até essa dica que você deu da pesquisa, da auto-pesquisa, do inconsciente e tal, a gente tem as nossas questões também pessoais. Os obstáculos que a gente passa. Todo mundo, a gente vem de uma pandemia, todo mundo saiu meio lelé a pouquinho. Então a gente está tentando colocar as coisas nos eixos. E aí, podemos, por exemplo, sair de casa e assistir um filme, um livro best-seller de anos e anos e anos aqui no Brasil da senhora Zíbia Gasparetto. Esse nome tão importante na divulgação do espiritismo. Muita gente conheceu, se aproximou do espiritismo através de um romance da Zíbia ou de tantos outros escritores. E ela faz um livro que foi um dos primeiros que eu li também. É O Ninguém de Ninguém e o senhor. O senhor que fez a adaptação do roteiro adaptado? Estamos aí. É mesmo? Pois é, antes da gente entrar no filme, esse processo de você pegar um... Porque são dois veículos completamente diferentes, um livro e um filme. Sim. Qual a maior dificuldade que você teria de fazer essa transposição de linguagem? Tem que fazer cortes, né? Você tem que recortar direito a história que você quer fazer. Ou seja, esse personagem vai me ajudar ou não vai me ajudar? Qual é a história? Qual é a síntese da história? Eu vou adaptá-la ou eu vou contar ela na época em que se passa o livro? O Ninguém de Ninguém, por exemplo, é um livro lançado em 2002, cuja história acontece em 1952. E aí a gente falou, caramba, relacionamentos tóxicos, ciúmes, possibilidade, obsessão, eles continuam aqui. Então não tem nenhum problema trazer para o presente. É verdade. A gente, agora em 2022, 2023, o filme está extremamente atual. O livro é extremamente atual e o filme é extremamente atual. Eu acho até importante a gente ver o trailer, né? pessoal que não conhece, não leu o livro, não conhece a história, para a gente conversar sobre isso. Solta o trailer. Que fala de assuntos nessa... Fabinho, solta o trailer. Isso. Quem era? Eu não ouvi tocar. Acho que esse é o chefe. Doutor Renato. Esse é o Roberto, meu marido. Muito prazer. Consideramos a oportunidade de promover você, doutora Gabriela, e uma associada. Fica em casa comigo. Larga aquele teu emprego. Sou dono da empresa também, mulher do Renato. Espero que esteja tudo bem no seu casamento como no meu casamento. Está me evitando, né? Deixa eu ver se você está no escritório mesmo. Você tem que entender. Você é a única coisa que eu tenho. Continua linda. Eu não costumo fazer isso, mas percebo quando as coisas não vão bem com os meus funcionários. Eu sei muito bem quando esse não quer dizer sim. a gente não precisa contar com o papai. Tchau. Tchau. Que a gente veio de carona. Eu não quero. Está me ouvindo? Eu não... Eu te conheço. Volta aqui. Para de me... Para! Me solta! Você sabe que para trair não preciso de muita coisa. Para acabar com tudo também. Se a sua mulher aparecer na frente do meu marido... Some daqui. Eu mato ela. Se valoriza, Gabriela. Dá licença. Não, não. Não vou sair daqui. Não tenho culpa se você é um safado que tem um monte de amantes. Você é minha mulher. Minha mulher! Eu não sou sua! Fica em casa! Eu não sou sua! Você não é meu dono! Eu quero ela em casa, te ajudando e servindo. Tem preço. Eu cuido bem do que é meu. O que está acontecendo com a gente? Por favor, vá embora. Já falei para o seu homem, agora eu falo para você. Larga o meu marido! Você é minha amada. Eu não posso viver sem você. Ficar comigo, meu amor. Laura. Está sentindo alguma coisa, doutor? Está quente, né? Você quer conversar comigo? Eu vou ficar aqui com você para sempre, meu amor. Eu vou matar esse cara! Será que eu fiz para merecer um homem desse na minha vida? Meu Deus do céu, seu Wagner. Meu Deus do céu. Olha, gente, que delícia estar nesse filme. Você viu no finalzinho? No finalzinho? É só eu com o seu Dantonzinho. É nóis. Cara, é muito louco porque eu li esse livro. Foi um dos primeiros que eu li que eu amo. Espiritismo, eu me amarro. Você, eu sou fã. Tipo, então foi um presentão. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite e eu quero saber como é que você construiu o seu jeito de trabalhar com o ator. Porque o diretor faz mil coisas ali, lida com a fotografia, coordena aquilo tudo, mas tem esse momento de direcionar a cena ali com o ator. Quando o filme não tem um diretor de elenco, né? Como é que é isso? Vocês são pessoas muito especiais, né, Fábio? Acho que o entendimento disso é prerrogativo para qualquer coisa, né? O artista, quando vai para a frente da tela, da câmera, melhor dizendo, para depois estar na tela, ele é talvez a pessoa mais exposta do processo inteiro e a mais generosa do processo inteiro. Generosidade. A delicadeza, assim, que eu via você tratando a Carol, o Danton, porque é um trabalho muito denso e muito difícil emocionalmente para eles. Muito. Naquele momento que eu estava com vocês no set, já é um momento que o personagem já, não vou dar spoiler e tal, mas... Uma resolução, né? É quase um clímax, né? Exato. Então eles estão muito massacrados, e ela está muito massacrada e tudo. e a gente vê a preparação deles ali para não desconcentrar, porque o set tem tudo para te desconcentrar. Total. É tudo, né? O teatro é aquele templo do ator onde ele fica em silêncio. O set, não. Você está lá, mas já tem gente mexendo com o seu cabelo. Aí passa um cara com uma lâmpada na sua frente, né? É. Mas o talento da galera, tipo assim, mesmo no meio disso tudo, e o respeito da equipe também, tentando segurar um pouco a barra para quando ia gravar a gente ter aquele momentinho ali. Tudo isso contribuiu para um trabalho que eu não viro a tela, mas ali, sentindo a coisa rolar, isso tudo passa, né? Para o filme, né? Não é só o texto, né? Esse carinho passa. As decisões, os processos de trabalho de alguma maneira vão para a tela, né? Sim. A cena que você fez com o Danton é uma das cenas mais antológicas que eu vi produzidas. É mesmo? Depois vou te entregar ela na íntegra para você entender a ponto de que as pessoas, os figurantes que estavam lá aplaudiram. Foi, foi. A cena aberta, né? Assim, a simbiose que a gente construiu juntos é porque é muito sobre isso, né? Eu proponho e vocês propõem. E essas... Esse jogo é um jogo artístico. É um jogo que tem que ter respeito. Já passou o tempo daquele diretor tirano, né? Aquele diretor artista cheio de ideias incríveis. que ninguém entendia nada. Eu acho que isso já passou, né? Assim, o processo... Tá cafona hoje isso. Até virou cafona, né? Talvez por isso que não tenha mais tantos diretores geniais, mas assim, ok. Vamos produzir e contar as nossas histórias. Talvez de uma maneira em que todos sejam respeitados o tempo todo, em que o humano esteja na frente de qualquer coisa. Sim. Isso, pra mim, você percebe lá enquanto a harmonia de set de filmagens é prerrogativa, assim. É condição sine qua não. Não pode não ser assim. Música, música, gente. Tem música no set desse homem. Nunca vi isso. Incenso, música, perfumes. Às vezes eu compro bombom e você não estava no dia do bombom. Não estava no bombom. Você não levou bombom. Eu não levei bombom porque já tinha passado. Mas às vezes a gente... Às vezes a gente faz cântico, a gente brinca. Tem que ter prazer. Se você está feliz, sua energia rende melhor. Claro que olhando cada personagem, a gente tem que ter um certo cuidado com cada ator. E aí isso torna o trabalho do ator tão especial. Eu tive um exercício muitos anos atrás na New York Film Academy que você era obrigado a estar na frente da câmera atuando nos curtas dos companheiros. Cada um fazia um curta. Era um grupo de cinco. Em cada turma eu fazia direção de fotografia. E a gente era obrigado a atuar. E isso, fora o ridículo da cena, que eu nunca vou mostrar pra ninguém de forma nenhuma, mas é muito interessante porque você falou da câmera intimidar e era isso mesmo, porque a câmera é um objeto absolutamente externo, fora do ambiente, do cenário, e que ela cria um campo de vibração ao redor dela onde o ator vai atuar, onde o ator vai direcionar o processo criativo dele. Então, tem muitas vezes em que você vê que o ator não vira as costas pra câmera porque aquela câmera tá ali incomodando ele. Você não vira as costas, não tem problema. Pode virar as costas porque pra que eu possa registrar da melhor forma possível o que você tá fazendo. E eu acredito muito que você tá gerando um tipo de energia direcionada e aí o olhar, que é o meu olhar, o olhar da câmera, tem que captar isso. Sim. Sabe? Posso, às vezes, interagir, fazer você interagir com a câmera. Fábio, fica aqui pertinho, desfaz o foco, blá, blá, blá. Isso vai acontecer porque são questões técnicas. Sim. Mas, em geral, a gente tem que estar ali jogando muito com a energia especial do artista. Sim. Do ator, da atriz, que são pessoinhas maravilhosas de lidar. É porque tem uma questão no teatro, é a troca, né? Tipo, no teatro, o jogo mesmo, você falou o joie, exatamente isso. É a troca. A gente joga ou com o companheiro de cena ou com a plateia. A câmera não te devolve nada. Nada. Entendeu? Nada. Ela não te devolve. Mas, ao mesmo tempo, ela... Você tem que saber onde ela está, se tecnicamente como ator de audiovisual, é importante saber se colocar também. Sim. E não olhar para a marca, né? É. Gente, pelo amor de Deus, não olhem para a marca. A marca, gente, é um X que a gente faz com fita. Porque o foco é muito limítrofe. Então, a gente tem que botar onde o ator para. Não, e quando você tem que... Tem que falar... Por exemplo, a minha cena é com você, mas eu tenho que olhar aqui. É, isso mesmo. A gente mente a angulação, né? Tem uns... Tem questões técnicas que são absolutamente... Como é aquela palavra que eu odeio? É falsear. Falsear. Tem formas de fazer que não precisam disso. Tem projetos de cinema como o Amor Assombrado e falam assim, eu vou abrir a câmera e vocês fazem. Ah, foi assim. Ah, do que de plano de sequência, né? Tem vezes que dá para fazer isso. Mas não tem jeito. Você tem que ensaiar porque tem o foco, tem a direção de fotografia, tem a arte. Tem efeitos especiais. É interessante. Tem os efeitos. Nesse filme, Ninguém é de Ninguém, não é o nosso lar que tem toda aquela coisa de... Mas tem muita coisa porque tem transparência. Não é o nosso lar, mas tem efeito pra caramba. É impressionante. Eu me lembro quando eu fui que tem uma hora que tem que sair todo mundo porque você precisa ter... O plate. É. Pra poder fazer a transparência. Virou até piada, né? Hora do plate, né? Que é uma base, né? É uma base. Isso a gente aqui no Amigos da Luz e muitos vídeos também não sabiam que o nome era plate. É. Mas a gente sempre... Quer dizer, quando tem que ter um personagem ali que fica transparente... Grava a base, né? Isso. E depois você grava... Tem o chroma key, né? Tem, enfim... Tem diversas coisas que são técnicas e a gente tem que... Caracterização. E a gente tem que fazer pra técnica. E eu tento sempre interferir o mínimo possível... Às vezes isso é o máximo, mas interferir o mínimo possível com a questão técnica pra que a atuação não seja recortada. Por isso que eu gosto de fazer uma inteira, né? Vamos fazer uma inteira? Uhum. Vamos ensaiar. Vamos passar a cena inteira? Porque depois vai vir fracionado. Mas aí você já entregou ela inteira. Sim. Né? E aí entreguei uma, duas, três vezes inteira. Depois da quinta você não vai entregar mais igual. Não, vai gastando. E aí você tem que procurar outros caminhos. Então, pra mim é muito bacana que você tenha curtido o processo. Porque ele vai pra tela. Né? E novamente, gente, o que esse moço aqui junto com o Danton Mello protagonizaram no final do filme é só vocês podem começar a ver o filme pelo final, inclusive, né? Imagina. Entra quando tiver uma hora e trinta já. Aliás, vocês já viram aí no trailer quem tá no filme. Mas acho que vale a pena a gente falar aí, né? Carol Castro fazendo a Gabriela que é a personagem principal junto com o Roberto, o marido dela. É uma relação tóxica do Danton Mello. É uma relação doentia. É uma relação de ciúmes, de possessividade, de obsessão. Sim. Então, assim, a obra da Zíbia tem um olhar espiritual pra isso. Isso, quando eu li o livro, eu falei, hum, isso é muito bom. O Advogado de Deus tem um olhar espiritual pra questão da justiça. Esmeralda, talvez, não tenha tanto um olhar espiritual porque a história já é por si só muito impactante, mas, de vez em quando, tem uns cortes espirituais. Então, é assim, a espiritualidade presente naquela personagem incrível que é a Esmeralda. Laços Eternos tem um olhar espiritual importante. Nossa, lindo, né? O Matuto tem um olhar espiritual importante. O amor venceu. Ou seja, esse olhar espiritual me interessa. Eu já tinha tentado filmar a Zíbia logo depois do nosso lar e não tinha obtido sucesso. Ela estava envolvida com outros produtores, outras ideias de trabalho. A gente se afastou um pouco e acabou voltando a conversa ali por 2017, 2018, logo depois da morte dela. E deu certo. Deu certo. Tanto que a gente quer fazer pelo menos mais uns dois, três filmes da obra dela, com certeza. A gente quer não, a gente vai fazer, né? Essa é a ideia. Parece que ela já escrevia o estilo dela ou do espírito, né? Do Lúcius, né? Junto com ela, não sei. Mas já é bem para o audiovisual, né? Muito folhetinesco no bom sentido, né? Muito dramatúrgico do bom sentido. Ou seja, você tem muito claro ali o romance, você tem muito claro ali o drama. E quando você começa a transformar isso em audiovisual, não é simples. Você tem que recortar. Você tem que fazer escolhas. No livro tem o personagem da mãe do Roberto que eu achei por bem que não precisava. Tem o personagem do médico que eu achei por bem que não precisava. Porque senão vira uma novela. E poderia ser uma novela incrível. Mas a gente, para o filme, você tem que ir para a essência da essência. E aí as escolhas que nós fizemos foram escolhas direcionadas para manter os dois casais. O segundo casal é a Paloma Bernardi, fazendo a Dioconda, que é completamente alucinada de doença mental mesmo, o espírito imperfeito do jeito que ela é, né? E o Roberto, que é o Renato, que é o Roco Pitanga, que é o advogado, que é um dos motes dos problemas do reencontro desses quatro personagens. Que tem explicações no passado, mas também tem consequências e novas consequências a partir do que rola na cena. Exato. Eu acho, eu prefiro até as histórias, eu acho muito legal. Tipo, quando você fala de colônia espiritual, no caso do nosso lar, e foi muito interessante vasculhar o plano espiritual junto com André Luiz em toda aquela obra dele. Que bom que foi virar filme. Mas eu tenho um carinho especial para o drama humano aqui. Claro. Porque identificação é muito forte, né? As pessoas se identificam muito. Quem nunca passou por um relacionamento difícil? Nossa, e a gente via, você via as mulheres, toda a equipe, basicamente, majoritariamente feminina, elas reagindo em determinadas cenas. Eu já passei por isso. eu sei o que ela está sentindo. Eu já passei por isso. A própria Carol saía de uma cena e recebia abraço de todas elas, de todas as mulheres. Assim como um nível de sororidade, assim que foi, nossa, sabe, quando o cara liga e pergunta onde você está, quero saber como está no trailer, né? Onde você está? Muitas mulheres já foram assim. Mostrar. Mostram onde você está por ciúmes, assim, isso é o quê? Um processo de dominação? Não é sobre isso a vida, né? Exatamente. Então esse nível doentio de ciúmes e que é bacana também quando você transporta isso... Opa! Ó! Ó, o Shakespeare ali levantou a cabeça. Sinal de que aprova a tua fala. Deu certo, viu? O ciúmes na personagem da Gioconda é um ciúmes mais doente ainda do que o ciúmes do Roberto e leva consequências trágicas, inclusive, né? E o trabalho da Paloma Bernard é mergulhado completamente. Então a gente levou ela num lugar muito duro. Sim. Tem que levar e trazer de volta com carinho, né? Aí vale a terapia do abraço, a terapia do sorriso, a terapia do carinho, porque... E pedir a licença, porque olha que coisa incrível, Fábio. Teve um momento em que eu estava trabalhando na adaptação... Não, logo quando a gente começou a fazer o workshop, você acabou não podendo ir porque você estava gravando. Foi, foi. Um dos workshops que a gente fez foi com a neta da Zíbia Gasparetto, a Vanessa, que está com a gente, apoia a gente em todos os trabalhos. Aliás, um beijo, um carinho enorme pela Vanessa e pela Silvana, também a mãe dela. Ela contou para a gente assim, não, esses personagens são baseados em histórias reais. Eu falei, hã? Aí eu falei, o seu Lúcius, cadê a Gioconda? Onde anda a Gabriela? Claro que deve ter mudado os nomes, mas assim, isso trouxe um peso para mim, particularmente, para a Carol Castro, eu sei que sim, porque ela menciona isso nas entrevistas, ela vai falar aqui, provavelmente. Caraca, a história é verdade, a pessoa passou por isso. Tudo bem que, quando você pensa no Shakespeare e os grandes dramas dramatúrgicos ou dramáticos que já foram feitos, eventualmente, alguns personagens não são verdades, outros são reais. Mas quando é real, nossa, deve ser baseado em fatos reais. Quase botei baseado em fatos reais. Porque essa era uma informação de coxia. Mas isso tem uma força muito grande. Até pedi licença para contar a história de uma mulher que se destrói do jeito que a Joconda se destrói. Ela é o estopim da tragédia toda. Ela é o estopim de um avalanche que passa por cima dessas pessoas. É verdade. Um livro... Com um final positivo. Isso é importante. O nosso olhar é dias melhores virão. Tá? Então, assim, dei um mega spoiler. Não falo final. Mas o final é... A gente tem que olhar isso dizendo assim, isso há de acabar um dia. Sim. E é a hora, né? Tipo, a gente já acho que é uma adoreção suficiente para isso. Essa discussão está na sociedade. Eu não me sinto capaz de falar sobre isso, mas a gente vai ter aqui as atrizes que vão falar disso com propriedade sobre a questão da mulher diante desse tipo de relacionamento abusivo que é muito... É uma coisa terrível. Eu... Ainda mais quando você se dá conta de que são histórias reais. Eu fiquei bastante impactado quando eu li o Sexo e Destino. Esse do André Luiz. Sim. Acho que fecha a série até do... Acho que é o último. Não sei. Não. E a vida continua o último. Esse é um dos últimos. Um dos últimos. Um tema muito, muito duro. E também é uma relação bastante aqui. É um livro dele que é bem aqui na Terra. Terra, Terra, né? Embora mostre os bastidores todos da espiritualidade. Sim, sim. O drama ali de famílias ali e tal em relação à sexualidade. E quando você pensa que são pessoas que viveram... Aquela história ali não é uma ficção. e encontra às vezes até eco com coisas que a gente mesmo já viveu na mesma ou menos intensidade ou mais, mas parecido, isso tudo nos une, né? É, eu me sinto no lugar de fala quando eu estou olhando isso do ponto de vista espiritual. Que é... O livro é sobre isso. Sim. Então eu digo... Eu posso contar essa história porque é um olhar espiritual sobre um drama que infelizmente ainda existe e felizmente a gente pode falar sobre ele. Então isso me traz uma segurança bacana. Mas a dor que as mulheres passam numa sociedade machista estrutural, numa sociedade patriarcal, enfim, escravocrata, é... E isso tudo é um lugar de identificação. É um lugar de... É um lugar de fala de uma certa forma, né? Sim, sim. E isso... Está no filme. Sim. Está no filme. Então, que bom. É muito oportuno esse filme agora. É, ele acabou sendo... Ele traz uma palavra que eu gosto... É relevante. Sim. Ele é relevante. É engraçado. Eu não tinha me apercebido realmente. Ele é dos anos 50, né? A história se passa em 1952. É, gente... O livro é de 2002 e a gente está lançando em 2023. Quase que casou o 2, né? Mas tudo bem. Para os cabalistas, né? Mas, assim... Ao mesmo tempo, eu vejo como a literatura, ela traz para as pessoas a abertura dessas portas e do inconsciente. E desse olhar para si mesmo, né? Desse olhar espiritual para si mesmo. Sim. Os tais óculos espirituais que a gente fica pedindo para as pessoas colocarem. Exatamente. Eu acho que o grande barato vai vir agora. A partir do dia 20 de abril, as salas de cinema cheias da gente... Anota aí! 20 de abril, gente. O filme vai passar em todas as capitais brasileiras. Em diversas cidades, já pediram o filme para exibir. Ah, que legal. Distribuição da Sony Pictures do Brasil, que está mergulhadaça no projeto. A gente está fazendo algumas sessões teste, algumas sessões debate e a gente está vendo, caramba, olha como... Tem refletido, hein? É. Tem impactado as pessoas, tem tocado em gatilhos e, ao mesmo tempo, tem acariciado. Porque não é só levantar o triste, o ruim, né? Não, não. É também dizer assim, calma, a gente está aqui, está junto, vai dar certo, calma. Ou seja, isso é muito da literatura da Zíbia, né? Isso aqui aconteceu porque teve um problema no passado. Sim. E tem problemas no presente. Aí tem muita gente que a critica por isso. É. Porque fala que ela faz a mesma estrutura de história sempre que... Mas, gente, exatamente... Vai fugir disso? É isso. Não é... Ou nasceu agora ou veio de algum planeta, né? Veio de Marte e renasceu aqui? Exatamente. A gente está se reencontrando, ora. Sim, o tempo todo. São egrégoras, são falanges de espíritos que vêm e vão e vão se reencontrando e fazendo besteira agora nos palcos e não mais nas sacristias, né? Mas, assim, não tem como fugir disso. Você pode usar ou não. Aliás, isso é uma das coisas que me chamou a atenção muito no processo de adaptação. Como usar o passado sem ficar chato? Uhum. Como é que você volta ao passado? Ah, ele aconteceu isso. Então, a gente usou um mecanismo dramático, enfim, as pessoas vão ver o livro, vão ver o filme, melhor dizendo, e vão entender que, assim, em algum momento a gente conta. É um desafio. Eu não tinha pensado, porque, realmente, pensando em roteiro, cinema e tal, isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Absolutamente. É arriscado. Você voltar ao passado, aí você conta e aí você perde o prumo da história que você para de torcer pela protagonista, você fala de encaminhar mentalmente o que está sendo proposto. Ou pode parecer a outras pessoas que seja um instrumento fácil de resolver uma história, porque você não conseguiu aqui, resolve, né? Resolve, né? E não é sobre isso, né? Mas eu não queria deixar de contar que isso vem reverberando do passado. Sim, claro. É, e isso eu acho que funcionou bem, está bem orgânico no momento do filme e aí a gente dá conta do recado. As pessoas vão ao cinema para ver uma boa história bem contada, Fábio. É isso. Ah, que maravilha. Para mim é isso. Pode ter o Brad Pitt, pode ter o João Pitt, qualquer o... O Pitt Pitt, o ator mais desconhecido. Se for boa a história, as pessoas vão reconhecer. Então me dá um resumo, só para a gente já ter uma degustação. É, é. Essa história de uma mulher casada que sofre absurdamente os ciúmes do marido. Ela é uma advogada que está sendo cada vez mais bem sucedida. E esse sucesso incomoda também a mulher do chefe dela. E aí o quarteto que parte dessas relações ele é desenvolvido por ciúmes de ambas as partes. Tanto do Antônio Mello, o personagem do Antônio Mello, quanto do personagem da Paloma Bernardi, que é a Dioconda. E eles se encontram. E aí só Deus sabe o que acontece a partir desse encontro trágico que é provavelmente um dos gatilhos mais dolorosos que eu já filmei. Da ideia da traição, da ideia do que a gente faz com as pessoas que estão nos traindo. Que aí talvez seja o maior dos egos, o maior do egocentrismo. Então essa, Gabriela, é a história dessa mulher que passa por diversas agruras e sofrimentos para conseguir sobreviver aos ciúmes do marido, a loucura da mulher do chefe e, eventualmente, é um amor que vai surgindo muito, muito aos poucos que esse amor tem um pé no passado. Mas é uma história de sobrevivência. É uma história sobre perder o... É uma história sobre o medo de perder e sobre perder o medo. Olha, interessante. O medo de perder que as pessoas que têm muita posse, muitos ciúmes. E sobre perder o medo de enfrentar essa situação. de dizer, olha, não, não mais comigo, não mais assim, isso há de ser diferente. E olhar isso do ponto de vista espiritual para mim é o grande antídoto para essa situação. Totalmente. Quando você falou sobre a coisa da mulher passar pelo machismo e tal, uma das outras coisas que o espírito traz para a gente de entendimento é que o mesmo espírito que anima o corpo de um homem é o que anima o corpo de uma mulher. Isso pode te alternar nos gêneros e tantos e tantos gêneros que têm surgido olhares sobre os gêneros. Então, quer dizer, uma bobagem, né? Tipo, a gente tem que... É, isso vai depender da experiência que você tiver que passar, né? Enfim, hoje como homem, amanhã como mulher e quais são as experiências necessárias para passar. Sim. E no final das contas, o que é? Você vai aprender a amar o teu próximo como a si mesmo. Exatamente. Volta lá para as grandes lições de Jesus, né? Passamos. E a Deus, e para mim é esse Deus como uma inteligência suprema sobre todas as coisas. aceitar esse movimento de inteligência suprema sobre todas as coisas é muito importante e tentar entender como essa inteligência funciona. Não, obviamente, tentar entender Deus ou mais sentir, vivenciar Deus. Sim. Como... E olha, isso é um mecanismo divino de salvação, né? De recuperar, de melhorar, etc. Enfim, está no filme, né? Está no filme. De uma certa maneira, se você quiser ter esse olhar, está no filme. Maravilha. E é muito legal ver a palavra que Kardec e os Espíritos já ali, acho que em obras póstumas ou na Gênesis, acho que em obras póstumas tem algum... Fala sobre a arte e o Espiritismo. Sim. Sim. E que seria aí uma junção muito positiva, né? É, arte e manifestação do Espírito, né? Exatamente. Quando a gente começa a falar do Espírito em si, a gente provavelmente tem possibilidade de transformações muito grandes, né, Fábio? É. E como os Espíritos têm uma ideia do que vai rolar, né? Assim, não do futuro, mas das coisas que podem acontecer. Você tem uma escaleta do futuro, assim, não todo previsto. Sabiam já que viria Chico, veio, escreveu Nosso Largo. E que viria você para fazer um filme? Quer dizer, você já está nessa história. Olha isso. Eu acho que a gente vai pedindo participação. Deixa eu participar, deixa eu fazer aí, pelo amor de Deus, deixa eu... Você acha que Chico assistiu o filme? Qual o filme? Nosso Largo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que, inclusive, tem... Acho que o André Luiz assistiu. Foram todos no mesmo dia, né? Acho que o Emmanuel assistiu, enfim. Passaram no KFC comendo um franguinho, foram lá. É, porque, na verdade, assim, alguns meses depois que o filme estreou, em 2010, no caso do Nosso Lar, o Reformador publicou uma psicografia, não me lembro de quem foi o médio, dizendo que era muito interessante ver como a espiritualidade construiu cinemas, cinemas espirituais com comitantes aos cinemas materiais para que espíritos pudessem ver a jornada da doutora André Luiz. Olha que maravilha! Achei muito interessante isso. Gente! E aí comecei a pensar algo que também, agora, a gente está falando com um pouco mais de presença, que é quando você vai ao cinema para ver filmes que falem deste tema, alguma coisa acontece diferente na sala escura. Alguma coisa... Você sai diferente. Sim. Porque... E aí, talvez seja um bom momento que a espiritualidade usa para se aproximar, para poder fazer refletir, para liberar gatilhos, porque você está... Você tem uma proposta honesta na tela. Você tem uma proposta com um nível de mensagem que não é para ser uma mensagem doutrinadora. Uma palestra, né? Não é uma palestra, não é isso. Mas, assim, aquilo ali pode projetar em você coisas que te ajudem. Sim. Talvez. Isso não é uma certeza que eu tenho. Jesus usava isso. Ele não era de fazer palestra, mas ele fazia parábola. É, então. É um visual, um curta-metragem da época. Exatamente. E aí, alguma coisa acontece. Então, quando a gente fala, às vezes, assim, vai ver o filme na sala de cinema, porque a gente sabe que isso também acontece. Sim. É óbvio que é bacana as pessoas irem no cinema, mantém o filme em cartaz. O primeiro fim de semana é importantíssimo. Gente. Isso a gente já sabe, mas não faça isso por causa do espiritismo. Não é besteira. Ah, eu vou ao cinema por causa do espiritismo. E o filme é uma porcaria, mas eu fui ao cinema. Ah, é. Por favor, não faça isso por causa do espiritismo. Faça isso porque você gosta da história. Porque é bacana. e que talvez, se você puder antecipar, porque você sabe quando as salas estão com mais público, ok, bacana, mas a sala do cinema tem sua magia. Tem. É diferente, né? Porque muita gente fala assim, ah, o streaming vai matar o cinema. Não vai. É igual falavam que a TV ia matar o rádio. Não vai. Vai acrescentar. Só vai acrescentar. Vai somar. É uma experiência completamente diferente. Fico muito feliz de ver a Zíbia novamente nos cinemas, né? Ou seja, é muito bacana. Já teve um filme antes. Teve um filme chamado Nada é por Acaso. Eu não sabia. É, alguns meses, alguns anos atrás, se não me engano, um ano atrás, mais ou menos. Foi uma outra produção, uma outra proposta. E agora, o Ninguém é de Ninguém é o segundo filme baseado em obra da Zíbia que vai para cartaz. Fico feliz porque eu tenho certeza que ela, no mundo espiritual, ela gostaria muito. isso ela falou em vida, né? Porque eu gostaria muito que os filmes fossem para a tela porque quando ela escrevia, ela via a história. Isso como médium, o médium também é o primeiro a ver a história, né? O roteirista vê o filme antes de todo mundo, o médium vê a história antes de todo mundo. O Chico não via lá nosso lar e ficou questionando e tal. Então, ela dizia assim, gente, isso dá filme muito importante, isso mexe com muitas pessoas. E a literatura dela impacta o público dela, o público leitor, de uma maneira muito interessante. A gente tem aprendido que existe uma identificação imediata, existe um entendimento imediato. É muito retorno de fã da Zíbia Gasparetto. São retornos assim, esse livro mudou a minha vida, esse livro me abriu portas, esse livro me trouxe para um lugar de conhecimento que eu não tinha. Então, olha que bacana, isso poder, isso estar na tela é muito rico, muito frutífero. frutífero, ou seja, me faltam os adjetivos porque, de uma certa maneira, uma celebração do trabalho de uma mulher que deu aula de espiritismo na Federação Espírita de São Paulo durante tantos anos. Depois, teve uma questão dela com o movimento espírita oficial. Mas hoje, isso é de uma maldade muito grande você julgar por declarações, às vezes, equivocadas, por declarações que você acaba fazendo em função de outros ataques. o que é ser espírita, o que é espírita, isso está longe do julgamento e da condenação que, às vezes, algumas pessoas fazem a respeito dela, mas tenho certeza absoluta que ela passou batida, a consciência dela está tranquila. Eu escrevi um livro de bastidores, você não sabia disso. Do quê? Do Ninguém é de Ninguém. É mesmo? É, eu contei bastante dos nossos processos de trabalho. Eu arrumei um tempo para escrever um livro de bastidores, chama Ecos de Filmagem. Tem bastante foto? Tem bastante foto. Tem foto sua. Tem foto sua. E vai ter, assim, eu escrevi nesse livro uma biografia da Zíbia. Ah, que legal. É, porque eu acho que logo, logo, ela merece uma biografia oficial, completa. Sim. Sim, sabe? Mas nessa biografia eu investiguei um pouco dos meandros da família, um pouco dos meandros da história dela. E é interessantíssimo você ver a narração por outro lado. É muito fácil você dizer assim, ah, fulano é assim, assado, só pado por causa disso, daquilo. Não é assim. Não é tão simples assim. Nunca foi. E olhar o passado com o álibi do futuro é muito injusto. É muito injusto. Claro. Você questiona que condena, porque fulano... Volta lá no passado. Não sobra nem Kardec. Não sobraria ninguém, né? Por causa da questão do racismo, que também é uma discussão agora. Ah, absolutamente infundada, que as pessoas se baseiam em uma, duas frases. Ela era, ela era racista. Mas assim, mas ela se baseia em uma ou duas frases, baseada num contexto de época, baseada numa filosofia de época que não se considerava racista. É, não, exatamente. Uma outra época, um anacronismo, você julgar... E aí, assim, num lugar que você está falando de eugenia, você está falando de um monte de filosofias que eram excludentes, você recortar uma frase e dizer assim, fulano era isso, não é justo. Não, não. Não é certo e não é justo. E mesmo com o pensamento retrógrado dessa época e racista, ele falava e entendia que o espírito que estava animando o corpo de qualquer pessoa é o mesmo que vai evoluir e todo mundo chega a ver. E os espíritos estavam falando pra ele que esses espíritos estavam em evolução. Tem espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, e eles estão em todos os lugares. Sim. Ou seja, na tribo, na tribo tal, onde tem os espíritos mais ignorantes, o nível de entendimento disso era outro, a proposta era outra. Não estou nem assim passando um pano, não, porque eu acho que a doutrina por si só era uma doutrina adequável à evolução científica, à evolução moral, à evolução das leis. E ele mesmo dizia isso. E ele teve muita sabedoria em preservar o espírito, a doutrina espírita, porque isso não está nos livros base, isso está em obras póstumas, se eu não me engano, e nas revistas espíritas que são escritos de Kardec, onde eles peçam a opinião dele, um homem encarnado daquele tempo, com seus defeitos e qualidades. No arcabouço da antirispírita, que era revisado pelo Espírito de Verdade, não existe isso. Isso, não tem isso. Tem. A mesma coisa a Zíbia, você olha assim, essa mulher psicografou 58 livros. ela já lê de Clédo Espiritismo. Vendeu milhões e milhões de livros, fez bem a milhões e milhões de pessoas. Ah, ela enriqueceu. Como é que você sabe que ela enriqueceu? O que você tem contra a riqueza nessa hora? Você sabe qual é o trabalho social que ela fazia. Então, nesse sentido, fico muito feliz que a Zíbia esteja nos cinemas. Sim, esteja impactando as pessoas através agora do cinema. O livro continua vendendo pra caramba. Aliás, tem o livro com a capa do filme. Quem comprar 100 reais de livro ganha um ingresso grátis lá no Vida e Consciência, na editora. Como eu fiquei muito feliz em ver o André Luiz e o Chico na tela e vou ficar feliz em agosto quando o André Luiz voltar à tela de cinema com os mensageiros. Ou seja, vou ficar muito feliz quando a gente botar as vidas do Emmanuel. E o Emmanuel foi o cara que disse pra Jesus assim, esse cara não está com nada. Vai condenar o Emmanuel? Ah, está vendo? Renegou Jesus. O cara passou os outros dois mil anos trabalhando pela causa do Cristo. O cara é porque a gente tem uma relação muito bacana, né? Manu. Amiga. Manu. Então, assim, que bom que a gente possa estar fazendo isso novamente. Que bom que a gente consiga recursos financeiros pra fazer isso novamente. E isso agora vai voltar, né? Como acabou o pandemônio, não vou nem entrar nessa... Não vou entrar nessa sintonia. A gente agora tem, de fato, entendimento de que arte e cultura são fundamentais pra vida de um país. Que cinema é uma das formas de criar identidade pro país. Cara, que o Amigos da Luz continue produzindo, que a gente continue produzindo, que diversas pessoas continuem produzindo. É isso que vai fazer da gente um lugar tão bacana como brasileiros, né? Revivendo quem quer que sejam os brasileiros, né? pra saber, né, cara? Sem discurso. Chega de discurso. O Shakespeare nem falou nada aqui. O Shakespeare, então, não falou nada agora. Ah, Wagner, olha, eu ficaria uma semana conversando contigo, cara. Obrigado, cara. Maravilhoso, assim. A maneira como você entende o seu trabalho, com tanta lucidez e a importância que ele tem, que tá aí juntinho com a Zíbia também. Entendeu? Parabéns. É, obrigado. É, e que a gente possa realmente ter muitas e muitas histórias boas pra contar, que o Espiritismo nos inspire, os Espíritos nos inspirem. Sim. Né? E que os nossos filmes alcancem o universo, que a gente não sabe onde pode parar. E deixa eu te falar uma coisa bacana, viu, Fábio? Ah, os Espíritos te ajudam, dirigem. Não, gente. Se fosse pra eles fazerem, eu seria um médium mecânico, certo? É, pois é. Na hora de escrever, sou eu, com as minhas dores e meus fracassos e meus erros e meus acertos. Na hora de dirigir... Isso é bom, né? Se tivesse... Se fosse fácil... Mas ia ser mais fácil, né? Psicocinematografia. É, na verdade, assim, eu incorporava o diretor, vinha algum diretor do mundo espiritual e fazia, mas não é sobre isso, né? Sim. É sobre esforço, é sobre trabalho, é sobre a possibilidade de errar, a capacidade de acertar. Então, o que é mais mágico que acontece num set de cinema é quando a câmera liga. É. É quando você e o Dantão fizeram o que vocês fizeram. Ah, mas os Espíritos ajudam muito. Eles ajudam conforme eles ajudam qualquer pessoa. Você está bem, você fez uma oração, aliás, faz parte de um dos textos que você faz, né? Está na bad, faz uma oração, vai chamando, né? Isso aí. E isso, eu acho que é passível de todo mundo fazer isso. Não tem nenhum privilégio no que a gente faz. Não. Tem, assim, direcionar o trabalho, querer fazer o trabalho, sofrer horrores para o trabalho poder conseguir existir e fazê-lo da melhor forma possível. E aí, dia 20 de abril, aí é com o público. Quando a gente chegar lá no dia da pré-estreia, o meu discurso é sempre... Esse é o momento mais importante, que a história sai da tela e encontra o público. Aí você não tem mais controle, né? Por mais que você faça marketing, faça publicidade, que você peça para as pessoas irem no dia 20 de abril, aí é com o público. E eu falo, olha, vai gravar um depoimento, grava um vídeo para a gente. Porque para mim, nesse momento, é muito bacana ver como o filme chega nas pessoas. Eu tenho pedido muito, assim, viu o filme? Grava um vídeo. Bota lá na nossa rede social. Põe na rede social. Ai, gente, poxa. Nas redes de comunicação, né? Porque isso traz... Óbvio, traz multiplicação de informação, mas isso traz o melhor da nossa resposta. É quando a câmera fala, né? Sim, ah, olha só. Nesse momento, a câmera vai falar com a gente. ela só fala depois. Ela vai falar depois. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Marca o Wagner Assis 1111, que é o Instagram, Cinética Filmes, Fábio De Luca, Fábio Oliveira, e mais Amigos da Luz. Marca todo mundo, assim, gente, acabei de ver o filme Ninguém de Ninguém. Ah, é aquela cena no Centro Espírita. Conta pra gente. Isso, odiei o filme. Achei horroroso. É, fala mal também. Conta pra gente. Até porque, por que você odiou? O que foi de tão ruim que te fez odiar? Tem a história lá do cara que saiu do nosso lar e puto da vida, né? É mesmo? Não sabia. Ah, num dos primeiros dias do filme, eu tava na frente do cinema, eu sempre vou pra um dos cinemas, e assim, começou a sessão, um senhorzinho saiu muito irritado, sentou no foliar do cinema, irritadaço. Eu falei, caraca, ele saiu do filme com 15 minutos? Caraca. Aí eu falei, eu vou sentar do lado dele, ele não sabe quem eu sou. E o senhor, por que que aconteceu? Eu falei, minha mulher, minha mulher acha que eu vou pra aquele lugar ali depois que eu morrer. Eu não vou porra nenhuma. Com 15 minutos, ele já tinha entendido tudo, cara. Tipo, caiu numa mega armadilha, né? Enfim. E quase, vai melhorar, volta lá. Até hoje, eu não sei se ele terminou de ver o filme. Mas esse é o momento mais legal pra gente. Sim. É onde a gente... Tem a resposta, né? Todo o nosso esforço tá lá. Então, dia 20 de abril em diante, vamos começar a ouvir as respostas. Isso aí, gente. Dia 20 de abril, então. Vai assistir, vai ao cinema assistir Ninguém é de Ninguém. Faça um vídeo, manda, a gente vai postar lá nos stories do Amigos da Luz. Pode mandar pra gente, mandar pro Wagner, que vai ser muito bom saber o que que você achou do filme, o que que te tocou mais, já viviu uma coisa parecida ou não. Isso vai ser muito legal, porque trabalhar com isso é muito difícil, a gente conversou um pouquinho aqui, mas todas as dificuldades que envolvem o trabalho de fazer um filme e fazer ele chegar até você com qualidade, bonito, bem montado, bem fotografado, bem interpretado, bem escrito, é tudo um trabalhão. Então, como é que você pode retribuir isso indo assistir e ir dizendo pra gente se gostou? É isso aí. E vai ter Carol Castro e Renata Castro Barbosa aqui. Teremos aqui as convidadas, né, Fabinho? Vamos estar conosco também batendo um papo. Elas vão distribuir convites e postos. Isso, a gente vai fazer ao vivo quando elas vierem, porque nós vamos sortear ingressos de ninguém, de ninguém. Olha que maravilha. Obrigado a vocês. Parabéns mais uma vez. Mas não vai se despedindo já, não. Só rapidinho assim, o que vai rolar pra frente na Cinética nos próximos projetos? Eu nem falei dos documentários. Mas enfim, a gente fala dos documentários outros dias. Tem alguns documentários bacanas pra lançar, mas basicamente é o que você vai fazer no dia 31 de agosto de 2023. O que você vai fazer, Fábio? 31 de agosto de 2023? 2023. 31 de agosto, sei lá. Você vai no cinema ver o nosso Lardoso de Mensageiros. Mentira, já vai sair também, aí vai ser assim, carreirinha, né? 31 de agosto de 2023. Esse é um ano importante, né? Caraca, meu irmão, olha aí. A gente tá nas vésperas de começar a acertar a filmagem das Irmãs Fox, do Advogado de Deus, que é da Zibia, e do Emmanuel, Cinebiografia de um Espírito. Eu não sei qual vai vir primeiro, aí eu tô vendo qual o movimento. Dá pra sair um boxe dentro da Cinética, né, com os filmes. Não tem mais DVD. Não tem mais DVD. Poxa vida da coleção. Por isso que eu tenho que fazer livro de bastidores, pra poder dar de presente, né? Mas são os três projetos, tem um projeto sobre vidas passadas, que é o tema que tá muito potente, assim, no meu radar. E, enfim, sabe o celular o que vem mais, mas esses são os projetos que a gente tá trabalhando, além dos documentários. A Cinética tá num momento muito bacana. Fico bem... Que bom. Esperançoso pra que a gente continue num momento de produção, num momento de contar histórias, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, fiquem todos ligados aí nas redes sociais que a gente vai anunciando. Isso aí. E você não esquece de dar aí o seu like também, compartilhar aqui o nosso papo, e conhecer nosso clube de membros. Seja membro. tá aqui embaixo. Assim você nos ajuda também a apagar a luz. Porque nós somos amigos da luz, mas elas não são nossas amigas não. A conta vem, que vem danado. E quando vinha outras pessoas, vocês dizem que não foi tão legal quanto eu, porque, por enquanto... Só tem ele de convidado. O melhor convidado. Semana que vem um convidado especial, Wagner, assim, de novo. O melhor convidado fui eu, né? Você não pára de lançar filme esse menino, gente. Pelo amor de Deus. Manda aqui com vocês. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.